Obrigado, Terefino. Agradecer acima de tudo a vossa presença, sem capital do Valenteiro, sem capital do Valenteiro, espero que tenha um bocado de boa viagem. Quero começar então aqui por um agradecimento. Começar pela introdução de todas as pessoas da saúde básica, o apoio que os deu, inclusive da parte também dos colectores da introdução, ao clube, até trazendo a pessoa do Rui Pechicha, também da introdução do Esparcismo, pelo apoio em termos de energística e com a organização do clínico ao município de Evesa, pela excelência das instalações, a pessoas, os agradecimentos iniciais que temos a fazer. O Conselho de Sábia, o clínico é das nove da manhã até às uma e meia, e iremos fazer uma pausa entre as onze e as onze e meia, uma pausa para virar a casa de banho e café e entregar depois e depois eu acho que vocês, eu gostaria de todos, eu gostaria de losainenos, nós não gostaria de falar no tê-nos o tê-Zas nós vamos voa a minha senhora todos, minha planta que mais faça a respeitar a falar com o lado do cara, a liderança de応 bezos. A gente, é", E eu não me deixo perto. Pô, eu não me deixo. Espera. E eu ao menos não me deixei. Não saía daqui, mas me deixei. Sobrá-me lá. Não me deixo. Começo pelo professor Nago Silva. Como vocês sabem, em vida desportiva, o professor tem sido um sucesso enorme. E tem indicado basicamente a sua vida, o colecionamento. E o básquetbol e em diversas áreas ligadas ao básquetbol. Jogou em equipas como o Benfim, o Recife, os primeiros da Alvalade. Mas foi com o treinador que se estabilizou e criou a sua população. O golou por muitos anos. Desde o desporto escolar até a liga profissional, onde se teve três temporadas, foi um pequeno passo. Treinou equipas como os bolonenses, o Sporting, o Igor Tadaldo de Ferro, o Cabo Madeira, o Zé Chaves, o Estrelas da Avenida, a pesaria básquet. E mais recentemente, nos últimos anos, se teve também com o Algebras. Destacar, acima de tudo, nos últimos dois anos, nos duas épocas, a ligação estreita que eu tenho tido com a Associação de Básquetbol de Valenteiros. Por isso, um agradecimento de que é o professor tentado ser disponível para falarmos, para batermos. Discutimos ideias, sempre com o objetivo de melhorar o básquetbol de Valenteiros. Com treinador, o Ferro ganhou 11 campeonatos regionais e 5 campeonatos nacionais. Com treinador principal. Foi treinador também principal da Associação Nacional da Federação, nosso básquetbol, sub-22. Foi membro do Gabinete Técnico da Associação de Básquetbol de Lisboa e da Federação. É para eleitor e coordenador de cursos de treinadores da Federação, grau 1, 2 e 3. É para eleitor de clínicos, como é que estamos aqui a fazer, e ações de formação, tanto a nível nacional como, nos últimos anos, também a nível internacional. Recentemente, há um grupo, sou-me eu, sou-me é grande, que comprou o curso pela Universidade de São São Paulo, em Espanha, no passo sério, correto? Já o tenho visto em clínicos, a nível nacional e internacional, destacando, sobretudo, o parque do passo sério, que nos tem ajudado a ultrapassar esta barreira que tem sido, que é uma coisa que tem instituída já há 7 ou 8 anos, mas, nos últimos 2 anos, é que começámos a falar um bocadinho mais do passo sério. Destaque também para a carreira de jornalista, como comentador na RTP e na Eurosport, onde teve várias vezes, comentou o jogo de tempo, por exemplo, da NBA e competições nacionais e internacionais. Em suma, caracterizamos, aqui de sempre, a competência e capacidade do professor Mário Silva, e agradecemos, desde já, em nome da Associação Báscoa do Valentejo, a presença. Portanto, uma salva de palmas. É licenciada em Educação Física pelo Estado da Dóxia, Humanidades e Tecnologias, foi atleta federada pelo Estorio de Praia, onde iniciou a prática na maturidade dos 14, e terminou a carreira de jogador nos sérios do mesmo clube. Como treinador, também iniciou a carreira no Estorio de Praia, no escalão de sub-14 masculinos. No clube, treinou todas as categorias masculinas e femininas, desde mini-basket até sérios, tanto masculinos como femininos. Foi também treinador do Algexia, na categoria de sub-16 masculinos. Foi selecionador destrutado durante dois anos nos sub-16 masculinos, pela Avela de Prova. Foi treinador no Estorio de Praia de Praia de Praia, nos sérios masculinos e femininos, sub-19 e sub-18. Formou os saluzentos do Estorio, onde foi treinador nos últimos 10 anos, desde mini-basket até aos sérios. e onde também acumulava as funções de diretor técnico do clube. Nesta época, foi convidado para ser treinador novamente no Estorio de Praia de Praia, e estar atualmente com os sub-14 masculinos, que sabemos com grande sucesso, na Associação de Lisboa, e assumo também a parte de coordenador mini-basket. De salientar também, por último, que é formador da Escola Nacional de Praia de Praia, da Associação de Praia de Praia de Praia de Lisboa, e também acumulava as funções de diretor de cursos de grau 1 nos últimos anos. Um salvo de palmas. Naturalmente agora dito, vamos começar as apresentações das coleções, certo? Obrigado. Vamos, só uma nota. Vamos deixar-vos, em cada coleção, os últimos 3 a 5 minutos, para o Pachinho estar em casa. Não vou começar eu, vai começar o Bruno, mas eu vou dizer alguma coisa antes de começar, para ficarmos todos tranquilos. Nós temos esta ação preparada para um determinado nível de jogadores. Eu diria que a nossa admissão era que o nível de jogadores fosse já elevado, nos permitisse fazer aquilo que nós fazemos aqui. Já fizemos, eu já fiz, concretamente, estes clínicos e temos recorrido ao escalão de sub-14. Ao escalão de sub-14. Porque o que a gente vai apresentar aqui, por meio de baixo, é um sonho. É um sonho que eu tenho. Que um dia a gente vai conseguir fazer isto tudo. Se os outros fazem, a gente faz também. Somos iguais juntos. E temos já alguns jovens, e temos alguns clubes, e temos algumas associações que já conseguem fazer muito disto que ele está. Obviamente, vai-nos acontecer aqui uma coisa que acontece a todos os jogadores. É, temos uma ideia, ou treino, e depois chegamos ao treino. Nada daquilo é real. E só temos duas opções. Ou pagamos na trouxa e vamos embora, ou fazemos o que todos os nossos treinos fizemos. Adaptamos. Assim, é pá, olha, estava a contar com 12, apetecemos 6. Estava a contar com Manela, porque sempre o xiquinho, não é fácil a ver aí, que é impossível conseguir fazer grande parte das coisas que nós ainda temos na ideia, com aqueles ministros que estão de lá e lá. Como disse, nós temos feito este trabalho, ou eu tenho feito este trabalho, até que possam ficar todos, porque muitas destas coisas, se calhar, vamos ver se conseguimos fazer nos 14. Um dia, vamos conseguir fazer isto, nos 14. Temos aqui, como disse, um problema complicadíssimo para resolver. como é que a gente tem um plano para um determinado nível de jovens e estão ali miúdos que têm oito planos. Oito, nove anos, não tem nada a ver com isto, não tem nada a ver com as filhas. Portanto, vamos ver se a gente tem a capacidade para nos desarrasgarmos no meio disto, que é uma tarefa complicadíssima, eu digo, eu se me vir apertado com isto, tenho uma solução, peguem vocês, eu faço a vocês. para aquele sonho que um dia a gente vai fazer isto um dia mais. Portanto, isto é o conhecimento inicial que me estou a referir. Bem, para já agradecer a associação básica do Interjo, convite, devo-vos dizer que ia no carro, um bocado inesperado, porque eu conhecia o Luís pessoalmente, já o conhecia, o Luís, mas conhecia pessoalmente e, até fiquei um bocado surpresa, porque não estava à espera, não era à altura para o Celso Antônio, o Celso Antônio, aceitei. Eu aceitei porque eu tenho que trabalhar diretamente com o professor Maricildo no sentido de perceber quais são as mudanças que nós podemos fazer para melhorar o nível de básquetbol, nomeadamente na zona de Lisboa, que é onde eu trabalho. E eu sempre tive, como eu lhes disse, eu sou licenciado em Educação Física, pré-Bolônia, portanto, dou aulas há muitos anos em Educação Física, trabalho com crianças, desde o pré-escolar até ao décimo segundo ano, ultimamente temos estado mais virado para o secundário, ok, mas no Jardim de Infância nós também trabalhámos e damos ali algumas desculpas dos muitos que queremos para o despoio. E, por eu, muitas vezes, provocado por eu, concorri, vocês todos tiveram acesso, concorri, na última época, um curso que é dado pela FIBA, vai ser dado pela FIBA pela primeira vez este ano, que é o curso de menino e básica de FIBA que vai decorrer durante esta época, com os três portugueses, uma treinadora da zona de Estúmpo, eu da zona de Lisboa e uma treinadora da zona de Ponto. E, desmanque-meu, esperando que a desmortabilidade que o mini-basket estava estratificado ao longo da Europa, a conversa com os nossos colegas treinadores dos diversos países que chegam, é tudo diferente. Por exemplo, no Algarve, não existe um circuito onde joga 5 contra 5, em vez de 8, o circuito de Superdores é jogado 4 contra 4, para perceber a diferença. No modelo de jogo, correr sempre, correr sempre, tentar jogar em contra a tarde, tentar fazer tudo à máxima necessidade. E, por último, antes de passar, para os minutos, este jogo, baseia-se em vários fatores. Primeiro, jogar 1 contra 1, com e sem gol. Jogar 2 contra 2, passar e movimentar-se, fixar o ímpaco. Coisas que, depois, quando acabar aqui, está fazendo o tráfice, se calhar, possam ter uma surpresa. 3 contra 3, respeito pelos passos, e distribuição espacial, começando com o 5 contra 0, passando para o 4 contra 4, fora, com o 1 dentro. Não quer dizer, que nós estejamos a formar apostos. E, natural, que haja, o jogo interior também se tenha que realizar. O 1 contra 1 com bola, que é o que nós vamos trabalhar com, neste momento, tem que ser vertical, atacar o 6-100, ver constantemente a posição do defensor, ver o que se passa no seu jogador. Por aqui? Porque é um jogador inteligente. É um jogador que, não é um jogador inteligente. Não tem que ter uma decisão. Não é? Não tem que ter uma decisão, não é? É um jogador inteligente. Não tem que ter uma decisão. já vem, eu vou buscar o exercício, a decisão do exercício. Começa a trabalhar um contra um desta maneira. Grupos dois, com duas colas. Escolha um par, pode ser. Um par de palavras e um só. Então vai. Óbvio. Oi, não. Oi, não. Obrigado, senhor. Óbvio. 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 Mesmo dois foram. Óbvio. 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 Nós estamos aqui. E agora voltamos às indicações. O jogador à frente. É a defesa. O jogador de trás. Ambas têm que marcar a sexto. Primeira questão. Ambas têm que marcar a sexto. Bom. O que é a ideia que eu fiz? O de trás. Escolha o que eu quero fazer. Vai para o sexto. Vai para o sexto. Vocês repararam numa questão fácil. Logo à partida, arranques, fez logo o resultado por alguma razão. Porque ele tem um obstáculo à frente. Agora vamos fazer o sexto. Agora, quando sentires tu que está com a cola. Quando ela virar a bola, tu vais para a balança da rotação. Está bem? E começamos assim a jogar com o controle. Está? Vai. 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 Bate. E isso aqui. Bate. É marcado. Não. É marcado. É marcado. O espérito do ar, vai. É marcado. Está para o outro. O segundo eixo. Multitope, um côtope. E o que faz? É marcado? E agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não vou gastar 4 driblos em máximo. Não vou fazer hoje, mas marco. Porquê? O exemplo desta situação facilita os miúdos a ganhar em velocidade. Não é nesse curso. Os piados mais reduzidos conseguimos fazer essa técnica que o drible desejamos. E estava a explicar. O curuto, nariz, nuca, orelhas e rabo. Quando é que nós nunca podemos agarrar a bola no reparto? Pois não? Porquê? Nós nunca podemos agarrar porquê? Nós estamos agarrar a bola. Isto, eu estou agarrado. Portanto, consigo ensinar o drible. Desce que ela esteja agarrada, eu não consigo ter. E os árbitros já arrumaram como passa a ser isso. Eu ensino a agarrar esta bola. Não sei a expressão. Está claro. Defende-me já aqui. Seja igual. Certo. Como é que estão? Você vai fazer? Eu vou fazer um encontro com a comportas. Escreve-me para vocês, pois eu posso fazer em qualquer parte. Vocês, qualquer parte. Obrigado. 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 Inscreva-me no meu último. Tomei o cabeza. Peste. Peste. Onde em cima do meu pesaco. Está ali. Está no meu filho. Iberó. Olha lá. Aí. José Pedra. Ti ведo. Se as tuas coisas nãossiam. Agora, pode escolher, pode escolher, pode escolher, até pode escolher esta, ele tem a entender esta, não é? Vamos lá. Como vocês podem ver, já começa aqui a ver decisões. Eles ali só estão a escolher a direita porque não querem falhar e querem ir para a Monfort. Mas podemos obrigar a ter que ir para trás e fazer o drible, a puxar pelo nariz da bola. E, cruzar e acelerar, e agora vocês cruzam suas pernas, cruzam suas pernas. Eu estar a fazer isto, triplar, é mais lento do que fazer isto, acelerar. É mais lento do que fazer isto acelerar. Portanto, é outro modo que nós temos que ensinar o drible, a puxar a bola, o cruzamento de pernas e depois mudar, mudar o sentido do deslocamento para correr mais perto. Vamos lá, menino, faça, faça. Estou lá, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Eu não lhe disse para fazer um desigressão. Já está a fazer. Já está a começar a ser criativo. Eu faço, estando com a criatividade do futebol, não cortamos esta criatividade do futebol. Eles fazem o que eles fizerem. Eu tenho que estar aqui no game. Eu tenho que estar aqui no game. Oito! O que é isso? A gente está sempre a falar de coisas que se parecem com básico, mas, se parecem não, são básicos, mas que estão te ensinando o minibásico, todos dizem, isto não é para meninos que treinam uma vez na escola, isto não é para meninos que treinam duas vezes no clube, isto não é para meninos que treinam três vezes no clube, isto é para meninos que treinam cinco vezes por semana, e têm competição no final de semana, como é que vocês trabalharem uma vez pelo clube, pelas suas necessidades, trabalhem a fazer o clube, quando você quer o meu cinto, e que já há potência, e passam para as necessidades, 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 e só passam para a taxa de equipar o defensivo, e os jogadores, não trabalhem, não trabalhem isto, está bem? Perceberam o exercício? Alguém quer dizer alguma coisa, a certa altura, os três exercícios, não encontram o que ou o que quiser caem? Podem perguntar o que quiser, se eu souber responder, respondem. Não? Segundo exercício, um contra zero, mais um contra um, mais um. Segundo exercício, um contra zero, mais um contra um, mais um. Segundo exercício, um contra um contra um eles tem os exportar. Segundo exercício, um contra um contra, a meza uma vez muito... Segundo exercício, tentando ele dizer, posso dizer, seja um contra um contra Brandão Bustウ da sem horizontal, mas um contra. Us�m do seu corpo cùng, apontas para começar etwas mil kyacering, ink Gregor Raby ex-regulado às necessitivas frames de potencial que aconteciam para as necessidades do seu papel e Segundo exercício, você está jogando? Vou fazer mais長a... no sub-14, por exemplo, eu já tenho os pinhos de forma um bocado salto, então eu estou com esse sub-14. Então, o próximo exercício já começa a manter o facto do jogo ser dinâmico e ser coletivo. Já não é só um contra um que nós treinamos, já estamos a trabalhar reações à penetração. Reações à penetração profunda e às reações à penetração curta. Está bem? Então é simples. O atacante vai atacar a defenda para penetrar. Vai atacar a espinha. E o jogador que está lá ao fundo vai fazer a reação para entrar no campo internacional e já para o campo. Correto? Passo, passo. Na hora que eu converto com a defesa, a defesa escolhe. Tentar fazer duas coisas. Primeira chance. Sai ao mesmo tempo com o atacante. Contorna no espírito. Se é possível, se tem a operação para o lado, para o lado, para o lado, para o lado, para o lado. Vamos ver este lado. Está bem? O senhor esquerdo quer dizer? Dá-se a faltar o pino. Já tens parado ali ali. E vai-se a faltar ali. Não. 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 Tem a faltar ali . Não. Pena só olha aqui em. Tem a крутaria aqui. Tem que achar mesmo. Gostar aqui. Tem a Norwegian ape Agora, já estamos a trabalhar com o lateral, já estamos a trabalhar, podemos trabalhar na defesa, o princípio defensivo que é o cross-out, e trabalhamos as outras capacidades todas, o tribo, o passe, os cortes, tudo o que fazemos, o tempo passa, nós podemos fazer isto com vários miúdos, pode dar continuidade ao seu movimento, e se vê aqui, entretanto a outra parte, e já estamos a jogar de lado esquerdo, pode parar, pode recuar e jogar daquele lado outra vez, porque o que a gente quer é passar e movimentar, é mais amplo do que passar e cortar, tá bem? E nas nossas idades, nas idades que estamos a trabalhar é isso que a gente quer. Fizemos o fogo, temos que parar a bala, ninguém fica sozinho, corrija a posição defensiva, e vai defender ao canto. Está bem? E com isto agora vamos construir, tá? Vamos lá, deixa-os fazerem mais uma vez, parem um erro, eles vão estar parados lá, nós não queremos isso, nós queremos que ele se desvote, que ele reaja à penetração, nós não queremos que eles fiquem parados, e reparem, na regra da penetração profunda, o canto tem que estar bem enchido, correto? Toda a gente sabe desta penetração. Questão? O jogador com bola pode ir para o sexto? Sim, podes pôr essa questão quando o defesa... Obrigado a fazer o drible para passar. Sim, pode ir para o sexto, obrigá-lo a parar o drible só depois de ir. Podes fazer isso. Vou passar ao mesmo exercício, acrescentei-me mais um defensor. E agora, vocês vão perceber aquilo que ele vai dizer. Força a ideia, já estamos a trabalhar no chute de ouço, tá bem? Eu faço isso quando nem aqui tem chute de ouço. E agora, já estou a jogar dois contra dois. Na mesma forma. O que é que ele vai fazer? Ele vai mudar. O que é que, então, se a pessoa se faz? Acompanha? Ou volta? É que o banho tem que ir. Não basta sair. Pára do outro. Sai da tocha e pára do outro. Quando não se muda. Vámos? Não vai? Não vai o problema de frente agora mesmo. Pára do outro. Ficou pra direção. Não vai conseguir para dentro. Ficou pra direção? Ficou pra direção. Pois não. Mas a questão dos jogadores já estão jogando. Vá-te-os que dizem-lhe. Troca? Não! Agora não deixamos a ninguém lançar sozinhos por baixo para o sexto. Isso nós não queremos. Não há lançamentos fáceis. Então, nos deixamos a pôr outros critérios defensivos numa equipa de sub-12. Entre ajuda, sim senhor, falar, comunicar, vai tu ou fica. Tudo isto é trabalhado no tráfico. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Taca. Naturalmente, o que é que vocês viram? Uma professora do jogo, houve uma contração, outra professora defensor, e o defensor que estava atrás, lá à frente, já ia ajudar. Vou ou não vou? Fico ou não fico? Lança sozinho. Indecisão. Mata. Portanto, ensinar que não há lançamento sozinho. E se tiver que parar o meu jogador com a bola, vou parar o jogador com a bola. Ressalvo outra vez. Sub-12. Até sub-12 nós defendemos, cada um defende o seu e não há as ruas não há nada. Cada um defende o seu. Cada um defende o seu. Para quê? Para começar a estratificar o jogo e não haver o efeito de jogo nuvem. Eu vou-vos contar. Os mais velhos vão perceber isso e os da minha idade provavelmente também. Então vocês gostavam de cobaiadas. Gostavam? Os filmes. Cobaiadas. Correto? Cobaiadas. Não é vocês cobaiadas. Cobaiadas de filmes. Não. Professor, o número de uma cobaiada diga que se vale, tem que se passa a entender. Os índios a correr ou a cavalear e os cobaios irem atrás. E na imagem a seguir provavelmente viam os cobaios em por outro lado e os índios em por outro lado. Isto é o nosso jogo mini básico. É ou não é? É o jogo nuvem. É isso que a gente não quer. Mas é isso que tem problema neste momento. Até sub-8, isto vai acontecer muitas vezes. Sub-10 nós podemos já estratificar. Sabendo que temos que, com coisas simples, correr nos corredores certos. Não podemos ir no mesmo corredor na bola. Temos que dar espaço à bola. Passamos, temos que nos enfrentar. Queremos por entrada. Em sub-10 já podemos ensinar isso. Ou não? Podemos? Sub-8 também podemos. Eles não entendem. Mas nós podemos ir para andá-los alicerces. Está bem? Claro. Eu costumo fazer este exercício, que podemos dizer, com um treinador adjunto, com um treinador adjunto, com um bom treinador. Ou com dois pinos. Acabar. Ou provocar uma situação de vantagem ofensiva. Uma reação defensiva. O jogador do lado contrário, à bola, no campo. Vai estar lá em cima. Mais um caso com o campo. Está bem? Pode ser virada de novo. Para todos os dois, ali em final, defende os dois jogadores. Nós vamos! 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 Isso! O que é isso? Reparem, no lado da decisão, ele escolhe. Escolhe o quê? Ele escolhe, vai escolher, por que pino é que vai passar. E o defensor reage no pino contrário. Depois de passar o pino, flecha, dinhos, tem que atacar o sexto. Fazer um, se for possível, um acionamento para passar. Só que nós temos que ir mais vezes não vamos, não é? Um atacante tem um defensor. A tua equipa, é um jogador azul, A tua equipa, nós temos que formar, que reajam ao chão. Se ele for para a frente, se este sonho de barba, é para ali um bocadinho. Está bem? Vá, quando quiser. Ou está a repetir, ou está a repetir os mestres, os mestres. Não tenhas problema de esvalhar o drivo. Temos de fazer o mais perto do que é possível. Eu posso ir passar? Eu posso ir passar? Pode ir, é. Se deixares cantar fazê-lo para jogar, passa a bola. Ok? Faz o que tu quiseres. Joga! 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 Logicamente aqui estou a pedir-lhe uma coisa, porque o Monseneblu, não é? Estão os membros a fazer as melhor as funções, qualquer que vocês façam um exercício. Aqui toda a gente fala, toda a gente fala, todas as pessoas, as pessoas, sabe? Há que salvar esta questão. O eixo, quanto tempo é anteriormente? Este momento, vocês podem ter acesso a um tempo, está bem? Está até no final, tinha que estar lá feito os eventos. Segunda questão, pelo tempo que eu tenho, não vou passar provavelmente contra os contadores, mas já vou para o limite do suficiente tempo de volta, não é? Para vocês receberem o que nós queremos fazer com o segundo momento, para estar ao bom motor. Pronto? Agora vamos para o segundo momento. Para o segundo momento. O mesmo preciso subir. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Os dois atacantes estão na posição de recessão de 1ª classe, iriam estar no 8º período, vamos certificar. Vai haver um passo, vamos levar aqui um ressalto, o Cão de Churis vai passar a um dos atacantes para o que ele quis dizer. Eu vou dar ordens à defesa. 1ª ordem. Como é muito difícil defender em campo inteiro, mas é para lá que queremos caminhar, nós queremos parar o drible o mais certo possível. Se aqueles dois atletas são defesas, quem é que vai parar o drible? Primeiro balma e o segundo balma. Aqueles dois meninos são defensores. Passa a bala para mim no início. O inimigo passa a bala para mim no início. Passou, este é o exercício. O que tu vais fazer? Pega, pega, pega. Agora nós queremos começar a estratificar o quê? Olha a recuperação defensiva. Olha a defesa da bala em campo inteiro. Quem é que vai defender? Da frente vai, da frente vai, da frente vai, da frente vai, da frente. Quem está mais próximo da brava. Correto. Então diga-me uma coisa, se ele vai em punição, quem é que vai ficar mais perto da bala? Primeiro é se conhece. Agora é o segundo bala em que vai reparar a bala. Vocês sabem isto? Podem negir logo à partida. Primeiro, corre para ir apanhar o primeiro bala. Agora, por acaso, pode ser uma regra na recuperação defensiva, aquelas mais avançadas lá para o subseiro, não é? Mas já podemos ensinar essa questão. Ou nós não ensinamos recuperação defensiva, eles correm para proteger o sexto. Numa primeira fase, correm para proteger o sexto. Tem um dúvida-se disso. Em subdoce, correm para proteger o sexto. Mas nós podemos começar a ter regra. Tem que estar profissionado. A frente de bala em que está? Não, não. O que é a frente que está indo para ir crushes? Correto, o quarto de bala. Bom, vamos. Páso. Uma segunda fase de bala em que está me arrumando. Tchau, tchau, tchau. Vai, vamos, tchau. Vamos, pessoal. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Boa! Já estamos a começar a defender o campo inteiro. Está bem? Temos aqui dois e um controlo. Temos um controlo sobre a bola e temos um controlo sem bola. Mais tarde o professor na Unicíaco vai trabalhar essas duas questões. Principalmente o que eles vão ser dado. Está bem? Quero é que faça só para chegar do 3 para 3 no momento. Em termos de estruturas ofensivas, nós trabalhamos o 3 para 3 no minibásico para o jogo estratificado. Então, é fácil. Nós estamos a fazer todos os jogos que nós fizemos. Porque há para um lado. Fazemos as reações que trabalhamos anteriormente. Um, outro, 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 outro. Há uma reação, há duas reações e o que temos que não fazer? Então, eu quero fazer para vocês verem. E fazer eu deste lado para vocês verem. Pronto? 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 Pronto. 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 Passe alcan. Equipe, o jogador de cartas visual do Pedro, a senhora Sinal, visual do Pedro, são os atacantes. Defensor, defensor, defensor. Quer dar vantagem ao ofensivo, outra vez. Quero dar vantagem ao ofensivo, uma vez que defende a bola. Quero defender a bola. Quero que se ele for sozinho e quer que podemos fazer. E aqui nós queremos trabalhar a mesma coisa. Ele vai fechar. O que é que este jogador tem que fazer? Tem que ir para o canto. Mas agora nós estamos com um problema lá aqui. Temos dois jogadores no canto. Passar e movimentar-se correto. Onde é que achas que tens que ir? Assim. Vai-te ali? Vai-te lá ali? Estou correto. E já criamos uma dinâmica ofensiva. Vantagem no canto e provavelmente vantagem no interior. Eu não fiz um contra um interior, não tenho tempo. Mas se o contra-atape tiver tempo eu passo lá e o exercício é fácil. É preparar um contra um interior atacando mais. Como? Dando dois direitos para trás para o canto. Esperando que o defensor sobe. Ataca. E a partir daí tem vantagem. E pode fazer a nossa preocupação. Está bem? Está bem. Com o professor Mário Silva veio bem. O fundamento que estava a fazer antes deste era de recuperação defensiva específica? Não só. Porque nós lá trabalhamos tudo. Desde contra-atape, contra um, contra zero. Cross de drivo. Passe zero no arranque. Vamos fazer a seguir. Não é? Não é? O defensor mais próximo da bola vai apanhar a bola para o outro. A prioridade é que ele tem que ser pausa. Podes pôr duas. Primeira prioridade é que um jogador que está a fazer recuperação defensiva num escalão de mini-basket. O que é que tu achas que ele vai fazer? Proteger o sexto. Sempre. Num escalão mais acima podes pôr uma regra. Este jogador vai apanhar o primeiro balde. E se tu reparares, o que é que ele fez? Ele foi correr e foi defendê-lo. E é que eu tenho um instante. Que é, como é que ele vai defender? Como é que ele vai defender-lo? Ele defende em relação à bola. Ele deve ir proteger o sexto, ocupando o espaço central, criando, fechando o espaço da bola, correto? Está em aberto. Ou ele provavelmente está ocupando o jogador lateral contrário, correto? Pronto. Se ele vier para o contrário que é sozinho, eu vou defender a bola e o outro vai defender a bola dele. Se ele tiver a defender, quando ele for aproximado, eu vou aproximar. Se ele não precisa de ajuda, eu vou manter na distância. Eu me pergunto isto. Das duas vezes, ou três vezes que eles fizeram, o jogador que ia ser para defender o lado contrário, começava a correr para a frente. O jogador que está no lado contrário e a atacar, sprinta para a frente e consegue ultrapassar o defensor para o latinheiro. É o que acontece para o contra-ataque. Porque o jogador que está a defender vai em direção à posição dele e logo a seguir leva um corte nas costas. Por isso é que eu quero saber como é que... É isto nós chamamos a mudança do chique. A passagem do ataque. Nós vamos dizer exercícios e critérios que dizes que eles são defensas. Mas eles estão a acabar de ser atacantes para ir passar para defensores. E a maior parte dos minutos faz. Isto é os segundos que eu perdi. E aquilo que a gente quer é... Mal ele veja a bola aí para um lado, recupera logo pelo corredor central, ocupando lá a posição de proteção dos seus. Com o som do jogador vai-se aproximando. Vai acontecer muitas vezes, vai estar dois contra um, como deves calcular. Se dá dois contra um, como é que ele defende dois contra um? Vai à bola, fica no centro, vai em finta, defende o outro. O que é que és que eu faça? Fintas. Para quê? Para quem tem o portador da bola conseguir parar a bola o mais longe possível do sexto para ir defender o meu. Correto? Certo ou não? Porquê? Porque a eficácia de lançamento longe é muito menor em qualquer escalão do que perto do do sexto, correto? Isto é uma questão lógica. Então, se eu for em fintas e conseguir parar o corredor, vou defender o outro. Quem chegar vai defender a bola. Correto? Defesa de dois contra um. Dois contra dois. Eu só estou em ajuda se ele for ultrapassado. Se ele for ultrapassado, não precisa de ajuda a defender o homem. Do lado contrário, que é a posição da defesa de ajuda. Em triângulo aberto, vou não apontar para um atacante, vou não apontar para a bola, vendo os dois. Correto? Claro. Este cara que eu vou explicar um pouquinho. Tem uma dúvida. Que é, em relação... Este é o jogador que está a atacar, este é o jogador que está a correr, a bola está do lado para o lado. Ele está a começar a arrancar e este está a começar a arrancar. E eu, enquanto treinador, tenho que ser o braço. Estás sozinho. Estás sozinho. Estás sozinho. Então, tens que esperar que ele corra, para saberes onde é que vais interceptá-lo. Ele vai ficar sozinho. Não, não. Tu não vais para cima dele para dizer, não estou para ele passar. Como estás a defender? E não é o jogador que vai tirar a bola. Então, esperas, defesas o jogamento, faz recorde. Conforme seja o movimento da bola, o movimento chegará. Está bem? Está certo. Muito bem. Ele tinha uma pergunta para esses jogadores. Aproveitando esse último movimento que fez, numa das perguntas que o problema é... O que é? O que é? É o jogador que vai à bola. É o segundo jogador. Ele vai acompanhar um jogador que só corre. Como é que nós queremos essa corrida para a intercessão do atacante? Queremos um lado diferente para o atacante? Queremos de costas? Queremos de costas? Queremos de costas? Tens duas soluções. Se eles já dominarem bem os jogamentos, podes chegar, tentar que eles chegam mais rapidamente entre o meio-campo e os transformantes vira para ver, ou mesmo é passar o meio-campo. Sprint, vira. Se achas que eles correm em termos de coordenação, não conseguem de costas, obrigas a correr até ao Rafale, andando sempre pelo ombro, e depois quando estiver, portares do sexto. Está bem? Isto tem a ver com a maturação das capacidades físicas no nosso atleta. Isto parte da nossa percepção como treinador. Eu há bocado disse uma coisa que não entendo. Primeira vez que disse em público. Deve-se cruzar as pernas do baixo. Ah, é as situações específicas que pode fazer. Correto? Explica-me uma coisa. Como é que eu corro para trás? Assim? Ou assim? Como é que ele vai chegar? Como é que ele vai chegar? Como é que ele vai chegar? É que vai em segundo lugar. Lógico. Então é assim que eu tenho que ensinar o meio de correr. Eu não posso estar à espera que ele corra 100 metros de costas e que seja rápido como corre de frente. Não tem um problema. Portanto, há que trocar por esta perna, começar a olhar para ver o nosso lado. É uma questão de deslucramento de perigo. Tá? Agradeço a vossa paciência para maturá. Espero que tenha sido ao menos claro. Um salvo, a palavra para vocês. Obrigado. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AGO A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Maravilha, pesávamos 15 treinos Acabamos por 5 E agora vais fazer esta treina 100 que fazais Porque é bem estela Muito bem Vamos E a gente vai É que ser treinador é isto É o inesperado E nós temos de ter capacidade para nos adaptarmos a uma realidade. Ou não, ou então pego um arroalho e ciclo aquilo, tal e qual como lá está, e aqueles saem daqui frustradíssimos, lixados com isto tudo, porque é que vieram para aqui fazer. Portanto, eles não têm culpa nenhuma disto. Nós é que temos que resolver este problema. Portanto, eu vou passar ao político, à parte que me diz respeito, a mim o que pediram um dos temas foi o papel do treinador na demanda da decisão. O que é que faz o treinador nesta história da demanda da decisão? A demanda da decisão está ligada à questão das habilidades cognitivas. Portanto, se a gente melhorar as habilidades cognitivas, obviamente vamos ter melhores tomadas de decisão. Decisões tomamos nós todos. Decisões tomamos nós todos. Eu tomei a decisão, que não vinha escrito, de fazer este exercício, não estava. E eu tomei esta decisão porque percebi que há ali um problema que tem que resolver o que sou o treinador. Portanto, tomar decisões, eu diria, que é o que a gente vai dizer que não é sem tecnólogo. Podemos sempre tomar decisões, umas boas ou todas mais, etc. O que é que compete a nós como treinadores? É ajudar os jogadores a tomarem boas decisões. As melhores decisões possíveis. E a gente vem à procura daquelas que são mais favoráveis para nós. No passado, o jogador de básquet foi ensinado a ser realmente passivo. Eu fui treinado, eu tive uma sorte, desgraçado, eu fui treinado pelos melhores treinadores potentes. Mas eu não tenho ideia de alguma vez ter opinado alguma coisa ou ter acrescentado, quer dizer, a gente andava no treino ao ritmo do treinador de ir para a direita. A gente vai à direita, para a esquerda, para a esquerda, eu sei lá porque é que ia para a direita ou porque é que ia para a esquerda. Eu fazia, obtecia a ordem do treinador. Portanto, o jogador, no passado, era um elemento passivo. Eu nunca tive direito a ter opinião nenhuma. Eu, com o vento de teutório, há uma vez lá no Benfica, o grande teutório dizia, vamos para a direita. Eu, há uma vez, podia dizer, ó professor, porque é que a gente vai para a direita e não vai para a esquerda? Eu disse assim, existe e ia logo para a banho. Porque era assim esse treinador. Portanto, os jogadores eram elementos passivos. Ativo era o treinador. O treinador seguia tudo. O jogador não sabe nada. Os jogadores eram uma espécie de circo. A gente tem um leão e anda por um leão. Ou como é que aqui? E tal. Portanto, esse conceito de treino não parece que seja... E entramos aqui numa discussão que é a pescadinha do rabo na boca. Que é uma discussão que tem 40 anos, 50 anos, não sei, eu sei para a vista esta discussão, é o quê? Treinamos, damos ênfase à técnica individual ou à tática individual. Damos ênfase aos exercícios analíticos ou aos cognitivos. Eu não entro para esta guerra porque esta guerra percepõe o bom senso que é com muito na vida. Umas vezes é o analítico, outras vezes é o cognitivo. Umas vezes começo pelo cognitivo e vou para o analítico. Outras vezes começo pelo analítico e pergunto a vocês como é que a gente faz para que a gente comece. É a experiência do treinador. É o dia a dia que a gente... Depende dos grupos, depende das equipas, depende de tanta coisa que eu com este grupo se calhar tenho que pensar de uma maneira com outro grupo diferente, peço de outra. nenhum deles é o que o outro. A guerra que nós assistiam agora é só cognitivo. E a trabalhada altura o treino é uma coisa que a gente nem percebe para quem é que ele serve. O treino a trabalhada altura hoje parece um chapito ou que é como o senhor percebe isto. Parece um chapito e são 500 pinos, 30 cordas, 40 escadas e a gente pergunte o que é que ele tem a ver com o basquete. Zero. Zero. No passado era uma fila todos com uma bola e repete, 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 repete. Não, não, volto a dizer nem sou fundamentalista de um nem do outro. Acho que saber fazer esta gestão é o segredo dos treinadores. O que para mim é claro é que se eu terminar sozinho com a bola eu aprendo a fazer tudo mas não tenho garantia nenhuma que vou chegar ao jogo e vou conseguir fazer alguma daquelas Lembro-me sempre do Jorge Saraboujo quando dizia andei, o gajo também quando era novo também tinha uma pequena jogadora jogava com o lenço era assim tudo que eu vi então, enfim, e ele dizia epa, passa vida a fazer ganchos no treino e nunca fiz um gancho ou melhor, ele fazia, não marcava era nenhuma. Porquê? Porque ele treinava contra um homem invisível ele ganhava a bola, olhava, metia o danilo e um gancho epa, e aquilo era poder entrar vazio, entrar no grupo de defesa. Quando chega a defesa já nada é igual. muito bem, o Bruno apresentou aqui uma série de exercícios que são os exercícios que hoje toda a gente faz que é criar um problema o papel do treinador é criar um cenário cria um problema e depois dá a liberdade aos jogadores para os jogadores descobrirem qual é a solução. É evidente que depois vamos ter surpresas. Há jogadoras que rapidamente descobrem solução. Há outros que não saem doido e para trás nem para a frente e há outros que descobrem soluções que a gente nunca tinha visto. Há jogadores que descobrem soluções o básquet hoje o básquet hoje é muito mais dos jogadores do que dos treinadores. Isto é, os jogadores descobrem coisas quando estou a falar de jogadores estão a falar de jogadores da NBA da Euroliga fazem coisas que há algum treinador que se tenha ensinado aquilo. Os jogadores vão descobrir novos movimentos novas coisas que os treinadores o que fazem agora é muito simples com a facilidade que a gente tem de compor o jogo vão detectar novos movimentos que depois passam a ser ensinados por os treinadores. Isto é o básquet atuado. Que é o tal jogador espanhol o jogador museu o Dom Kittes olha o Dom Kittes agora faz um trabalho de pesca mas alguém disse irmão aquilo? São os jogadores que inventam eles são criativos os jogadores são criativos e inventam o básquet eu notarei ali um artigo com piada que dizia um contra zero que era aquilo que nós só fazíamos um contra zero é o treino da NBA da especialidade os jogadores da NBA os caráctes passam horas a fazer coisas sozinhas passam que já dominam tudo o mês para trás estão a ver? portanto acabamos de inverter aqui este exercício no passado fazíamos um contra zero de iniciação e os gajos diziam agora os gajos da NBA que passam eu depois que me ponho a lembrar quando era jogador eu também passava horas a fazer coisas a inventar eu entrava no treino do Benfico eu era miúdo eram mais miúdo deles entrava no treino do Benfico e havia os jogadores mais feitos aqueles jogadores internacionais antes antes que o velhote deutónio passasse o treino os gajos estavam sempre a fazer com eles já estavam a inventar basquete inventava um basquete sem treino precisava treinador para não muito bem não recebemos outro outro tema que é tem muitos anos que é qual é o primeiro fundamento que se aprende e quantas pessoas tivemos isso ao fundo passávamos era o sexo dos anos um dizia que era o treino outro dizia que era o lançamento outro dizia que era o passo hoje está claro que o primeiro fundamento que a gente tem que aprender é a processão é o jogador perceber o que é que o que é que me adianta a ser verdadeiro passar ou lançar se eu não percebo o que é que está a acontecer no jogo eu tive um jogador que tinha uma capacidade física técnica acima da média e não fazia nada que a gente tenha no jogo o seco camarada o seco camarada tinha estado quatro anos e Jorge Lóxito tinha jogado no Benfica foi o meu jogador no Valente e eu ia dando em bolsa o seco camarada porque o seco camarada fazia tudo ao contrário recebia a bola lançava três quando tinha espaço para tribular quando tinha o caminho fechado quer dizer trocava os fundamentos todos e aquilo que ele tinha que apesar atlética e física e técnica chegava ao jogo zero porque eu costumava este gajo tem o chip todo trocado tem os parafusos todos mal colocados porque ele não conseguia ler no jogo portanto nunca consegue esta coisa da percepção que é o olhar para o olhar para o Júlio para o ouvir que o Júlio tem a perna cansada é para o Beto ver ele ele olhava para o Júlio e não via nada portanto se calhar o que é mais importante é a gente ensinar os jogadores a perceber onde é que estão os problemas o treinador para acabar o treinador serve só para ajudar o facilitador já lá vai o tempo e há quantos e quantos anos eu mandei nisso na linha lateral dois passa dribla lança e os jogadores estavam a passar o mobil a ouvir mandar relatos o treinador não é para isto o treinador está face ao problema olha para o campo vê o que é que o jogador está a realizar no treino e vê o gajo está a precisar de uma ajuda ali e é uma ajuda ali é um exercício que eu vou ter que fazer para o ajustar um contra zero um contra um conselho mas por isto implica esta nova metatologia do treino implica uma coisa tramada implica que a gente saiba de básquet porque se a gente não saiba de básquet também não ganhada a gente está a olhar para o que é como é que eu vou ajudar se eu não percebo nada disto portanto se se supõe que eu tenha algum conhecimento do jogo isto para treinadores que não sabem nada é evidente que esta a olhar é nunca nada não vê portanto treinadores que estão convencidos que ser treinador de top é a jogada 23-32 no Golden State e não sei o que é pá isto é um maldade isto é um maldade portanto nós temos que olhar para os jogadores e dar a tal ajuda lembre-me de uma história que entra nesta ideia que é nós estamos a avaliar o que a eficácia e estão no bilibás que é isto não tem discussão ou a tomada de decisão o que é que é importante para mim é que o miúdo tome uma boa decisão ou que o miúdo marque o sexto é que para mim o que mais importante é que ele tome uma boa decisão porque vou marcar o sexto ele vai acabar para cá à posterior lembras-se de um tu foste a este clínico de um treinador que é este porto um baixinho que este é um clínico com equipa e depois chegámos ao jogo e os aluniquetes lançavam e os miúdos falhavam e se fartavam e houve um treinador nosso que perguntou olha lá isto é uma cagada você ensina tudo isto e os gajos chegam lá lançam e falham e o gajo dizem não você estava um fim de pau eu quero lá saber que eles marquem ou não marquem eu quero saber aquele lance quando tem que lançar lembra-se dessa história portanto para ele o que era importante isto já há quantos anos foi isto a tomar a decisão é o fundamental o marcar marcaram em coelhos sem corrigir até o que é que eu vou tentar fazer com a boa junta dá licença a prolecção é tão rica e tem tanta tanta informação que eu não sou capaz de estar calado dá-lhes a próxima a próxima o treinador brilhante quer ganhar o jogo veja se isto enquadra na sua experiência na sua opinião entra em campo provoca o ar leva uma técnica muda a psicologia do jogo e se ganham isto está dentro do enquadramento que a pessoa está a botar para orientar aí é outra coisa estás a falar do rendimento estás a falar que eu no jogo de alto rendimento eu digo que faltou o ministro de Aronis eu vou-te dar um exemplo as minhas equipas do Molens ganharam os campeonatos todos eu lembro uma fase final em Coibra o o o o o o o eu servir-me de um expediente para ganhar um jogo que é tipo pedagógico nós estamos a jogar no pavilhão de Coibra começa a chover eu estou a ganhar por o padrão de Coibra a minha equipe muito mais forte que os outros Boleto de Sacareiba campeonato nacional um dos jogos decisivos do campeonato estou a ganhar por 20 começa a chover no pavilhão municipal de Coibra uma beira-meira dos teados a chuva a cair no teatro os meus gais não sei o que é que desorientaram-se desorientaram-se e eu começo a olhar para o marcador e que ele começa a andar para trás eu assim pá vou perder o jogo e ia perder o jogo até que tive uma ideia brilhante que comecei a olhar e estava com uns pinhos de água junto à linha lateral e eu não fui de bodas comecei a botar água para dentro de campo provoquei uma cheia provoquei uma cheia muito bocado o árbitro perdeu o jogo o jogo acabou foi adiado foi não sei quem foi lá a segunda vez a ganhar pressão para dar isso mas se eu sou fizesse aquilo tinha perdido o campeonato mandei água para dentro de campo o aval coitado já foi porque cada vez que me encontrava é pá não se esqueças do pé para mandar a água lá para dentro de campo mas a gente aqui está a falar de meio de basquete não sei lá mas percebe o que é que estás a dizer quantos jogos o provocar uma técnica para dar um jogo quantos jogos nunca a gente entrava um pouco a partir de propósito para apanhar a técnica e aquilo já vale igual para não se fizermos um jogo que pegamos do lado contrário mas eu não resisto à provocação que fizeste o que não pode acontecer é que esta imagem da alta competição seja o medidor da formação e o que acontece hoje em dia são os treinadores de formação a fazerem estas coisas não faz sentido não faz sentido nenhum tu estiveste brilhante na tua questão e a resposta é na alta competição bota o Bruno nas cidadórias vê o teu Benfica a jogar futebol joga para carácias olha na época passada os mesmos jogadores jogavam a mesma coisa ou tudo faço a ideia que eu não sou disso você acredita então vamos começar vamos começar para a prática para a próxima metadeira o exercício muito fundido um exercício muito fundido um exercício muito fundido e eu só quero que vocês olhem um pouco Eu não tenho vaga a ideia o que é que o que é que o que é que o que é que vai fazer, mas imagino. O que é que vais fazer aqui? Vais para o futebol aí. Vais para o futebol aí. Agacha. Agacha. Vais passar a boa, que é que vai fazer. E vais tocar... Eu não uso... Não uso. Ou uso de rodes, pifes e não sei o quê. Uma coisa que eu preciso. No passado não havia até cá de novo, não vi nada disto. E a gente treinava na mesma. Quer dizer que eu vou treinar sem pino. Então é assim que vamos passar ao futebol. Chora. Autóquias aqui. Isto chama-se o cordovelo. A gente aprendeu as pessoas. Cotovelo. Quero conseguir. Cotovelo. Cotovelo. Fala aí. Autóquias aqui. Vais para o futebol. Vais para o futebol. Assim que vês que ele vai ficar para o futebol. Vais atacar assim. Mas vocês querem que só podem se apagar vocês. Para ser possível. Ou deste movimento. Ou deste movimento. Ou este movimento. Descobrelo. Os futebol que eu sou brisente. Ele vai ser nosso futebol da gás. Dá-lhe a bola. Está lá no meio. Ok. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Agora o devolvido a passe. Aqui para trás. Outra vez. Um ano vai se tomar tudo. Um ano obrigatório que é isso. Imino vai se encarar outros futebol. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Eu coloquei o problema. E jogaste demais numa decisão. Obviamente nós não as procuras da decisão mais fácil. vão à procura de uma decisão mais fácil. Eu até poderia dizer que eles mais... Eles decisão de tomar, porque a gente toma sempre decisões, a gente vai para o lado da rua e toma uma decisão. Eu diria que eles tomaram mais uma reação que uma decisão. Isto é, o assistido deles, eles começaram a pensar, percepção, percepção, o que é que está a acontecer? Depois a seguir é a detecção, vão arranjar uma solução. E a solução que eles arranjaram é para o lado contrário. A partir da guerra, todas as vezes, tanto um quanto um, foram sempre pelo lado contrário e acabaram sempre a lançar como. Bandeja. Bandeja, acho que era um livro. Bandeja. Portanto, a técnica foi bandeja. O problema é que eu, para enriquecer este exercício, tenho que dar aqui a confinamento, dizer, é pá, mas há umas coisas que vocês podem fazer, querem ver a pergunta. Querem ver? Tão simples como a polícia? Foi uma coisa que ele não viu, que tu não sabia, que tu não pensou, mas tem uma solução básica para falar. Não há nada a피ção básica para agradar. Aqui vai, levar as flúęsas no conteúdo. Não tem um punho que quando ele pensa, cara. Muito social. Você não passa você depois? uma vez, bora prepara ok, vim, vim, para o calabro aqui, salta, salta, salta a volta para o campeão, para o calabro e vai assim repare recebi a bola, tenho espaço de lanço estou perto do gesto, tenho espaço de lanço portanto, uma solução que o Guilherme não tinha visto mas também o deu-me ali, eu vou lançar e depois até me disse que é o que salvo e aí, quem é que viria aqui diria que as lançadas tem que estar lançadas para o trabalho também tu podes lançar aqui podes lançar na passada, como fizeste e aí e aí imagina que ele vai olha aí ora bem ora bem o lançamento para a volta ora bem agora ok, então já enriquecemos aqui eu como tenho a oportunidade de dar mais uma olha, além do lançamento da passada ainda tens mais, podes lançar logo 3 podes lançar 2 e eu agora vou bater o desafio e dizer a minha ideia é que não não podes não podes não podes não podes não podes repetir a solução se faz, não podes fazer 3 vezes os vídeos e não podes fazer sempre a mesma não podes não podes não podes não podes eu acho que os vários trios demais não podes dizer que os dois são o menos trios possam ser vai, na passada e agora um trio vai já daqui e agora e um vai vai depois vai Agora vamos fazer-nos ao mais em fundo. Agora o quê? Imagina que te dá na real gana de ir para o mesmo sítio onde ele vai. Mas não é que pode ser, acho que você não tivesse passado. E vai esparcando o futebol. E tu tens o drivo, Mario. E agora o texás é... Avento. É o texás. É o texás. O que é o texás? O que é o texás? É o texás. É o texás. E o texás vai ao tempo. Como vê, eles mesmo que com a situação mais complicada, que é para ir para o lado da defesa, eles têm o que nós chamamos de um contra gesto, isto é, eu vou para o lançamento na passada, é para não dar e vou ter que fazer outra coisa. E, por essência, repararam que um vum fixe deriva o divisão e o outro deriva o divisão e o outro deriva o divisão e o outro deriva o divisão. Quer dizer que os gajos têm argumentos para resolver o problema. Portanto, esta era a rada grossa quando nós estamos a fazer este exercício e o miúdo olha para o lado de tal vez e dizem mas não, nada para ir por aqui. Não, nada para ir por aqui. Quantas vezes no basquete mais alto nível os jogadores saem do lado contrário do bloqueio. O bloqueio está deste lado e o gajo vai vir para aquele lado sai para o outro. E o gajo, não, 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 o meu amigo. Se o bloqueio está para ali você faz foco. É para do lado do bloqueio e depois vai por aqui. Mas vai por aqui. Está ao ver? Agora! É! Agora! Agora! Vai lá! Fuso! E vai! E vai! E vai! 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 O primeiro exercício, mas ele vai ter que fazer uma fita antes da headcard, nem disse qual era a fita, nem te perguntei se ele sabe o que é uma fita, mas o que é que serve? Olha só. Olha, 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 olha. Tome, 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 tome. . 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 E terceira opção, avanças a pernas feitas. Vamos começar. A gás está preparada para chegar. E a primeira opção é a bola, o gás está ali. O gás passa na bola. Espera aí para o gás que é. Passa-lhe a bola e fica-se aqui. O que eu te pergunto? Se ele passa a bola e fica aqui, o que é que tu fazes? Arrancas para o gás. Entende? Se vai. Bola. E agora? A bola anda. Depois de passar a bola. Depois de passar a bola. Avança o pé de novo. E o que vai chegar aqui? O que faz o pé de novo? O malandrão resolve avançar o pé de novo. A minha pergunta é o que é que tu queres fazer? Faz uma recorde. O que está acontecendo? Muito bem. Ok? Siga para outros dois. Outros dois. Você está aí fora. Passas a bola. E avanças o pé. Siga. Bora. Os dois. Bora. Passa a bola e avanças o pé. Passa a bola e avanças o pé. Avanças o pé. Avanças o pé. É o pé ao pé. Ei. Muito bem. Siga. Ok. Ok. Continua. Olha. 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 Siga. Passa a bola. Olha. E fica aqui. Olha. 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 Muito bem, então agora, a balança do pé, e o que vocês vão do lado, do pé a passar. Bora, siga. Vai na boa balança, a balança do pé, vai do lado do pé nas altas. Siga. Bora. A balança do pé, vai para o pé nas altas. Bora. Siga. Avança o pé. 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 Muito para trás. Avança o pé. Avança o pé. Vamos lá. Vai atacar o pé ou vai lançar vocês? Agora, siga. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Avança o pé. Ok, agora vamos para lá de baixo. Pega nas altas. Ok, senta-se. Senta-se. Está bom, senta-se. Nós temos surpresas. Eu estava convencido, juro, repara, juro mesmo, que todos eles iam agarrar a bola e atacar o pé que estava mais avançado. O que foi curioso é que nenhum deles fez isso. Todos eles foram com o pé contrário. Dizem a vocês, é pá, está mal. Está mal. Vocês não precisavam de nada disto. Então os gatos é que percebem. Porque eu posso atacar. Eu ouvi séculos e séculos. Ataca sempre o pé que está mais à frente. Ataca sempre o pé. Ataca sempre o pé. Ataca. Está bem. Eu posso atacar o pé contrário se for mais rápido. Se tiver vantagem, então está o problema resolvido. Eu tenho aqui a experiência prática. Todos eles tomaram uma decisão. Dizem-se. Ai, estás-me a tapar aquele lado. Pô, já a bolinha é que é um tiro. Não está mal. Está mal porquê? Tomaram uma decisão. São mais rápidos. Ganharam vantagem. Marcaram o ponto. Isto é o contrário do que ele compreendi. Para lá, pá. Ataca o pé mais amassado. Ataca o pé mais amassado. Se puder. Se quiser. Se não tiver vantagem. Tal e qual é. Uma das defesas quando começam a levar a gente para a linha porque é que a gente tem que ir para o lado do bem? Porque é que não aproveitem. Os jogadores de alto nível, cada vez que aparece um otário a marcar um estrela, com uma bola, a desviá-lo para a linha final, mas levam uma funda. Os gajos só estão a rápido esperar a linha e pum. Já está. Estão a ver. Muito bom. Quem é? Só o que é? É o que é a linha final da linha. Drigo! 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 Depois há tanta coisa diferente que se faz e com o passado nem podemos deixar-me pensar o que vais fazer? Sempre arrancamos para o lado direito, para o lado de fora e para o lado esquerdo para o lado de fora. Faz fita para o lado direito. Faz fita para direto? Faz fita para direto? Faz fita para direto? E mandas a bola para o meu marco. Para ti vestidos, e vestidos assim. Sai assim. E vai para a primeira vida, para a primeira vida. E isso vai ser. Passa-me com o meu marco atrás. Vens a bola, podes fazer fita para a erra. E mandas a bola, mandas a bola forte. Fita para a erra. E aí, eu digo lá, é. Alguém saia com a mão dentro. E perguntam a vocês. Então, porquê que os 14 anos saem com a mão contra na área hídrica? Uma coisa muito simples. Tem a ver com a história de um passo a sair da bola viva. Aqueles quando levam a bola cansada, apanham a bola assim e correm com a bola. E ganham um espaço. Eu nunca tinha visto fazer isto. E hoje, não há visto carenta que me faça isto. Não agarram a bola? Pim. E agora agarram. A saída dos bocães indireitos. O outro básico é para ver com estes. O gajo quando sai do bocãe indireito, em vez de saírem, acabam de fora. Recebem a bola e saem, mandam a bola, acabam de dentro e vão apanhar a bola do lado do outro lado. Mas foi ao contrário do que é feito isto. Foi os gatos. Foi os gatos em pé que se descobrem estas bocarias todas. Muito bem. Vamos avançar. Tem que fazer o quê? Vá. 15 minutos. 15 minutos. Vamos avançar. Há. Vamos avançar nº 13 pontos. Vamos avançar. Vamos avançar nº 13 pontos. Se a gente vai avançar nº 13 pontos. Bom avançar nº 13 pontos. Oito. F速as nº 13 pontos. O Guerreiro está em vantagem, tu estás a marcar estes jogadores, 8.500, e aí queres ficar? Estás a marcar o teu jogador, mas tens de estar a ver a bola. Depois vai com o Guerreiro. O Guerreiro vai agarrar a bola, afinal a mão esquerda, abertes o drible e lança na passada. Vai, vai presente. Vai outra vez, volta cá. Vai, vai, vai. Nove, que se este país não faz nada, o Guerreiro vai marcar 100 pontos nos outros. Há algum problema, não é? Tens de fazer qualquer coisa, não sei o quê, porque é que vais fazer. Se o Guerreiro vai para vocês, porquê é que tens de fazer? Vais lá ajudar, vais pegar o Guerreiro. Vai, vai, vai! Peraí, outra vez. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! E depois ficamos muito surpreendidos com coisas que os jogadores sabem fazer. Os gays tocaram! Que é uma das soluções para rápidas. Fala também! Fala também, pessoal! Fala bem, recuperado. Fala bem, vai! Peraí, percaí! Vamos voar, vamos voar! Desça a inteira à frente. Desça a inteira à frente, pessoal lá. Coitado à frente. Querida, para as altas mãos do tempo. Dá pra arrentes drains perucações. É um ataque básico. Olha, a conversão... Quando... Ele... O papel é de ser... Bem-estar... É assim que está lá, só o lado. Aqui, o que é que ele tem que correr? Sim, só mais que o cara. Sua, tem que ficar... E olha, vai. Isso, o que é que ele tem que correr? Para, para. Olha, o... Vamos ter que começar a madrar. Vai, vai. A defesa. Portanto, eu aqui... Estou a obrigar... Os atacantes e os presos a tomarem decisões. O que é curioso é que os gás de defesa estão a tomar boas decisões. Eles estão a tomar boas decisões. Estão a resolver o problema. Vai, vai. Ok. Já percebiste... Que... Quando este vai ajudar... Tu tens de fazer qualquer coisa para não ir a trabalhar. Já decesse aqui para ali... É uma opção. E a outra... É aqui, ó. E para o... Para sair deste duplamento... Vem que este gás que agora... Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Portanto... Portanto... 45 gramas... 45 gramas... Isso... Já não é que sabe... O que é que podes meter aqui o maduro dele. Já não sabe. Um baixo para o canto. Se baixe é 45 gramas. Está-se enganar. Vai, claro. Vem que este gás. 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 Já vamos todos. A tomada da decisão... É para o ataque e para a defesa. Os jogadores passam a virar tomadas decisões. A defender... E atacar. Portanto... O que eu aqui estou... Vocês o que têm que fazer é... Montam... Montam o cenário. E depois têm que falar com os jogadores. Ó bom, meu amigo. O que é que achem que deve ir? E vocês a defender... Vá aqui o fogo. Como é que passei a pagar o fogo? A ver se eles começam a pensar e a perceber o jogo. Não é... Ora, vá para o canto. Ora, vá, vá. Não é dar ordens. Com ordens... Não parece que seja o melhor... Eu agora... Vou entrar... Tenho dois minutos... Tenho dois minutos. Tenho dois. Tenho. Agora vou entrar na última parte. É assim. Eu vou pôr o Guilherme à frente. Um daqueles. E vocês, obviamente, vão meter o olho... Vou focar a atenção nesses. Mas eu vou pôr os outros todos a fazer. É evidente que eu nem sequer vou olhar para o que os outros vão fazer. Só que a mim estava dá uma dor. Dá uma de estar aqui os milímetros sentados. Portanto, vocês foquem a atenção na técnica daqueles dois, três que eu vou pôr à frente. Os outros fazem também. Esqueçam as conexões. Porque senão vou ter que estar aqui a parar todas as vezes. Isso é uma coisa que é impossível. Porque alguns deles não têm capacidade. Então, depois de eu criar estes cenários cognitivos para os obrigados a pensar, começo a detectar que eu posso ou tenho que fazer alguns exercícios analíticos, um contra zero, para melhorar a eficácia, para encontrar mais soluções. Então, agora vou andar para trás. Vou andar para o analítico, como eu acho que se tem que ensinar a jogar básquet. Que se tem que ensinar a lançar a passada. Porque aquele lançamento da passada em voo já não se faz porque não aproveitas o apoio certo. Recebes a bola no ar e já foste. Portanto, tens de ensinar o pé no chão e depois tens de ensinar lançar com a mão direita, lançar com a mão esquerda, trocar os apoios, etc. Portanto, não é só aquela coisa. Esquerda, direita, esquerda, sexto, mão direita. E do lado ao contrário, era ao contrário. E estávamos com o pó na mão. Não, não soca a mão esquerda, ao lado esquerdo. Não, não soca a direita, ao lado esquerdo. Não, não soca nada. Porque o jogo hoje, o jogo hoje, ninguém me sabe dizer se ele do lado esquerdo tem que passar com a esquerda ou a esquerda. Depende da defesa. Depende das capacidade dos gajos. Hoje marcam o sexto do lado esquerdo. Estão lançando por baixo com o lado direito. Laçando do lado a defesa. O que é contrário é o que é para ter a esquerda. Sempre com a mão contra, mas é com a mão contrária. Era o que passava. Agora vai, é que compõe a direita. Descansam-me. Tris. Tris pelunas. Como o lado direito? Betado? Betado o lado direito. Betado a peça de dentro. Betado? E o que? A baixo. Beleza. 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 A baixo por cima. E aí Os Goães apa A sua sobra vai Pletada apresa o João Atrás do João Atrás do João Pega-me-se Não venha a não ser resumado O quê que é que é que eu dou para a bola Fala-se Vamos lá, vamos lá. Não há mais bola, não há mais bola, o dono da bola, o dono da bola fugiu, e está para trás, e está para trás, e está para trás, e está para trás. Ok, 10 de base, e nós somos o que é isso, ok, mandas a bola para a frente, pedreiro, 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 agarras a bola para a frente, corres, agarras a bola com o pé no chão, 0, 1, 2, 6, portanto vais, agarras a bola com o pé esquerdo no chão, portanto 0, é o pé esquerdo, e vais passar com a mão de fora. Então, vocês igual, 0, é o pé esquerdo, bola para a frente, 0, 1, 2, 6, vocês, na mesma maneira, o drivo para a direita, não há problema nenhum, mandam a bola para a frente, esquerdo, direita, esquerdo, e lança para a direita. O último, o drivo forte, manda a bola para a frente, o drivo forte, manda a bola para a frente, o drivo forte, mandar a bola para a frente, o drivo, contornar agora o pé esquerdo no chão, 1, 2, uma saca, a mão de fora. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, Laurel, 13, 14, 17,8, 9, 11, 11, 12, 13, 13, Neto expecting, 12, 13, 14, 14, 14,15, for now, 14,15, for now, 14, 15, 20ヤon, 14,15, 5,29, 16,25, 16,rum, 16,25, 16,29, 17,30, 13,00, 17,40,17, 18,19, 1916,28, 18,20, 30, vezes 16, colaboradores, 17, hour, 15,28, 18,19,or 18,200, 23, 16,!? 215,20, 18,00, 18,20, 193,最近 17,20, 18 Façam tudo com a mão direita e façam o apoio pelo pé esquerdo. Só que os gajos estão documentados. Por vocês, a pôr-nos do trem, a dizer que o lado esquerdo é o lado esquerdo. E olha aí, o que diz? Trilho para a mão direita, para a mão direita. Depois de falar a mão direita, vou falar. Trilho para a mão direita, mandá-la para a frente, esquerdo, 1, 2, 6. Para a mão direita, para a mão direita. Muito bem, divulgado. Tiga, tiga, fora! Volta, volta, volta! Tiga! 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 Bora, volta! Tiga! Agora vamos, 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 vamos! Tiga! Tiga, tiga, tiga! Tiga, tiga! 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 Bora, bora! Bora, boa! Tiga! 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 Alvo, soltos, 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 soltos! Tiga! Tiga! Volta! Fute que é mais direto! Drigo que é mais direto! O zero é o direito! 0, 0, 1, 2, perna, perna trocada, como embora o João Páscoa teria perna trocada no lanço ao cisco. Meu Deus. Lanço a lanço. Trás o gol, mano. Driva. 0, 1, 2, que a perna tá trocada. Que é a nossa vez. Driva. Sexta. Com o direito. Vai. Vai. Olha, vai. Olha, vai. Tiga, tiga. Vai. Tiga. 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 Boa! 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 Desca! Desca! Já? Mas já vai estar na frente, passa para trás. Bora vai! Agora vamos começar a ver! Ok, voltos! A fazer zero para esquerda... Zero para esquerda... Um, dois... E agora mesmo, vocês acham que vão te dar ou você tomou de medo? Ah! Bora! Vem caminho! Bora! Bora! Uh! Siga! Siga! Tudo mais A CIDADE NO BRASIL 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 ��� A CIDADE NO BRASIL Jogueiro! Jogueiro no ponto. Jogueiro, jogamos o salto. A última salta. Jogueiro, jogamos o salto. Bora! Para acabar, uma malandrisse, eu fiz há pouco tempo uma ação para os hábitos da liga e não sei o quê e aquelas coisas. E olha, já lhe olhei uma casinação de todo também, porque a trabalhar na altura estavam todos a bancada, quase a chapada uns aos outros. É assim? Não é assim? E a Sandra? Vou fazer uma que deixei os gajos todos assim, com a cabeça no ar, que é uma coisa que se pode fazer. Quando você passa, estás aqui, passa-te a bola, passa-te a bola, começa-te a bola. O que é que você faz isso? E o que é que faz isso? E o que é que faz isso? Já é a mesma coisa que está a fazer, não é preciso isso. O alto ao passo é como se fosse passar essa bola. Alguém passou a bola? Vai, 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 vai. Ok. A década diz, a partir dali, não pode mexer os pés, pode saltar para lançar ou para passar. E eu, pá, gajar confusões, e eu vou conseguir terminar. E eu digo, não, não, e eu vou conseguir terminar. Fonte para. Tchau, tá galera aqui com as mãos. Agora vamos cumpriros. Vai, vai, vai... Vou passar falta para o lado. O bando dos botões dos botões dos botões dos botões dos botões. Isso é Gentília. ... e eu se prendo a todo mundo. Os dois árbitros deram ao Liga, um dizia, é sim, ou até não! É sim! Porque a regra o que diz é que eu não posso mexer os pés. Eu não posso mexer os pés, mas posso lá pegar a bola e deixar o direito do futebol. Muito bem, então... Mais ou menos, veja, o que eu fiz, eu diria que estou satisfeito comigo mesmo. Porque tinha aqui um problema diabólico para resolver. Que era tentar dar isto que está aqui com esta matéria-prima. E eu adaptei-me. Consegui não chatear os mais pequeninos, que realmente me tem a culpa de estar aqui. Consegui pôr os outros que já sabem fazer umas coisas. Consegui transmitir um conhecimento a vocês, que é aquilo pouco que sei. Consegui transmitir a ideia e estou satisfeitíssimo, porque resolvem a rir uma coisa. Que muitos gajos, aqui neste lugar, se calhar ficavam felizes. Porque isto é muito complicado, mas isto sempre nos acontece. Portanto, num mínimo... Algo que é que era uma pergunta à assessora? Será alguma pergunta se não tem? Fica até a pergunta. Sem perder, vamos fazer dez minutinhos de pausa e depois conversamos. Está bem. Mais de dez minutinhos. E acredito, Sr. Presidente. Acredito. Tudo o que eu estou para aqui a vender está escrito num manual de manual. O cabadeiro do Trabalhador do Caracas Escrevete se escreveu oito manuais. Pergunto eu, quem é que tem o manual? Tens tu e tem este. Tens tu três, quatro, cinco. Epá, quem não tem, epá, é a morra. O Luís que vai mandar por meio, tudo isto. Epá, porque não faz sentido aquele trabalho todo. A parte daquele basket não é meu. Fui, 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 fui. Fui comer os selados, como é evidente. Epá, mas está lá tudo o que vem aqui. Estranho. Mas isto, aqui é igual, porque eu já falei com alguns gajos que são selestes em relator, não sei de que nem me interessa. Ah, não ouvi-o falar. Quer dizer, não ouvi-o falar. Como é que pode estar de ter uma estrutura e não ouvi-te falar das coisas? Portanto, não é muito estranho para vocês no tempo. Portanto, o resto é rapaziada também. Bom, antes de começarmos, havia os segundos temas para cada um. Temos uma lembrança de uma associação. Olha, é de boa coladeira, boa lembrança. Boa lembrança. Boa lembrança. Eu também já me estou a esquecer. Eu vi, eu vi. A gente vai começar a ficar bem. Muito obrigado. Viva a madeira. Voltão. loadigado. Muito obrigado. Quüpoteleja, e mais um broker. Muito obrigado, David. Obrigado. 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 O material. A espada. Não. Será que são só competidos. Queridos e atletas com vozes. O que criou-me a mim foi o Luís que subiu os dedos. Nós tentávamos adaptar aquilo que nós nos quero fazer no geral para apresentar aquilo que está. O segundo tema é o contra-ataque. Se eu, no primeiro tema, vos pedi que jogássemos sempre rápido, tenho lógica de trabalhar o contra-ataque. O contra-ataque pode ser feito de diversas maneiras. Após o salto defensivo, perca de bola, bola de manhã de fumo, bola de manhã lateral, violação. Com a regra do ar, portanto, a maior ar no encanto defensivo, mais dependente é treinar todas estas situações. Estava lá, bola na mão, mini-base. Eu vou-vos dizer que faço os equipamentos dos que fiz hoje, que vou fazer agora, faço com a equipa de suma de 14, a mesma. Rápido, alguns objetivos e vejo exatamente a mesma coisa. Dar a conhecer aquela problemática. Há o que há de falar que, no meu tempo de ensino, ensinava-me a levar a bola pelo meio-base, levar a bola pelo meio-condução de bola, perder a bola pelo meio. Faz qualquer sentido fazer a condução da bola pela linha ou pelo meio-campo. Há vários clínicos, vários tornadores internacionais a explicarem esta situação. Um aconselho justamente, por exemplo, o Pablo Lázio, que está a ver a antiga Jus, lá na Serra, a falar sobre isso. Está espetacular, não está a falar, não está a explicar aquilo que comunica, mas está a fazer com o seu desejo, está a fazer com o mini-base. Estivemos cá, os dois espanhóis, um no ano passado, um especialista mini-base que está no meu primeiro, e agora nós estamos no ano passado, há dois dias, um janeiro, que falou que tudo aquilo que nós estamos a falar, foi um perigo. Portanto, nós não temos, nós temos um sonho, tal como os meninos têm um sonho, com a barriga de privado. Nós temos um sonho que queremos, o nosso patamar lá em cima. E é com isto que nós vamos conversar. Coisas muito simples. Não vou estar aqui, para fazer a oportunidade de fazer a oportunidade de todos, todos vocês sabem que os exercícios que eu já encontrei, vai, 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 vai. Minhas, dois jogadores. Minhas! Minhas, dois jogadores. Minhas, dois jogadores. Se não era alguém. Minhas, dois jogadores. , dois jogadores, dois jogadores. Os treinadores já vão fazer, e alguns treinadores já vão fazer. Eu poderia ajudar o que eu fiz com uma planutária. Está esquite, está aquilo. Não vou esquecer. Continuamos a ter treinadores sem fazer planutária. Portanto, quando vem, lógico, nós podemos adotar o que está aqui, mas temos que ter que pesquisar. Um trabalho para fazer planutária, sempre com os treinadores, todos os treinadores, os treinadores, os treinadores, todos os treinadores. E eu vou explicar para os treinadores, dois passos no futebol, dois exercícios, dois jogos na chão, seguimos os treinadores, e a polícia, a polícia, a polícia. E explicamos aos treinadores, quando a manhã de costas virá-los para o campo, está a bater o bala, e quando olhar, quando o governo do Pip, ...comendo a palmação do Paulo... ...comendo a capacidade de joga... ...vocês vão virar... ...e vão fazer balanço e espalho... ...á estrangeiro... ...vão decidir por onde é que vocês batem... ...mas têm que ver... ...se aqui depois... ...quem é que faz os seus corredores... ...o treinador... ...alão de uma linha no final... ...recoce para tirar o caminho... ...e o que é 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 o que é... ...la linha no final... ... 충oldação... ...élaretas... ...câ tragenо... ...emigas camisetas... ...um tirando... ...elos que eles praticamente estão открывando menino... ...essem reverter... ...daterraã... Na minha linguagem, claro, como a água da minha cabeça, há 3 por 12. Mas eu não expliquei só para os atletas. Ele, por exemplo, está comigo. E hoje, eu não vou atacar. O cúmulo está a primeira vez para os estilos, então eu tenho uma vantagem. Estou a expressão do que eu estou. Há 3 por 12 contra a data. Um é central e dois são atrás. E quando vocês viram, um pico no meio dos equipos. A equipe do portador está fechado assim, não pode incluir. A equipe é um deputador que sabe, vai vir na resposta. Vamos lá, né? Vamos lá. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês podem ir no momento de vender na bola e não podem ir no momento de vender na bola. Vamos lá. 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 Vamos ver o que vai acontecer... O ressalto... A academia... Ganha a bola... Passa a bola para outra... Passa... Passa... Terceiro barato... Passa jogadas para alguém... Fazendo um jogo de jogo... Acham que isto é um desenho... É muito fácil... Quem é que o faça... É muito mais difícil... É muito mais difícil... ... Tá palavrão desse... Oh, Would you be like... Começamos aqui... Uma grande ressalto... Uma grande ressalto... Não passa a bola, não passa a bola, à costa-nos, portanto. Visicamente dizendo-lhe assim que se o Júlio corrige-me se o tiverem convidado. Tens de ir estar aqui e tens de estar com as duas espécies paralelos a olhar com este amor de medo, ver o contor, é verdade ou é mentira? Entretanto, isto foi evoluído e tínhamos de fazer o que ele chamava, isto é a minha remuneração, o invertido. O que é que ele tinha de dizer que era o invertido? Tinha de ver como o base, na altura, já em São XVI, apanhasse a bola em movimento a ver a bola. Então, o que ele tinha de fazer era, ele tinha de descrever, mas, era igual a ele. Então, ainda leva o fato do base, vinha de buscar a bola. Vinha de buscar a bola, e a vira e a descrever-lhes foi o que passou. E estava o pé. Mas como o professor Mário disse, e bem, quando saltamos e fazemos a pressão da bola, podemos ver. Então, como é que temos de receber a bola? O passe zero já tem influência aqui. Nós devemos receber a bola com um pé no chão, passo 0, 1 e lá na balada para a balada, ganha-nos espaço. O exercício é fácil, nada por aí a lá. Podemos começar com o que é o chão mais fininho de tudo. Simplesmente aperto desta manada, mais ao cima de uma área de três e dois no firme. Quando recebemos a bola, temos que receber a bola com um pé no chão, ok? E depois atiras a bola para o chão, para a frente, passando a balada. Vamos. A esquerda correta. Podemos ver para lá. O erro que ele fez, é o que nós fazemos em termos de comercial. Nós não estamos habituados a ganhar o resultado. Está parado. O que eu tenho que fazer é, passa a bola. Um, dois, passa a bola. A bola vai, recepção um, dois, retiro a bola, ok? Red, a bola tem de sair das linhas de nós antes de levantar o calcanhar. Isto também passa mesmo. Está bem? Intercísimos lá, dois contra o zero, um ataque simples, passa. A bola vai, vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Isto é o exercício. Vamos acrescentar a dificuldade e a segunda, passa a uma externa, passa a fazer um contra um. Vamos acrescentar a dificuldade e vamos aumentando os exercícios. com os cabelos também. Ok. Agora, vou entrar mais na dinâmica. e vamos tentar fazer a recessão. Primeiro, a situação, um contra um capital. Segundo, a situação, dois contra um. Segundo, terceira situação, dois contra um mais um. E a segunda situação, três contra dois. Está bem? Se eu conseguir chegar ao externo, não fico triste. E vou, aumento o exercício aqui. Mesmo coisa sempre. Simplesmente vou aumentando os jogadores. E é uma coisa tão simples como nós. Vocês têm que pesquisar? O que seja interessante? Não há direito de atrás? Não há direito de atrás. A mim, leu. Posso seguir só que eu vou para a cara? Perto. Não há direito de me Von. Não há direito de meió. Sim. ... O que é isso? Vamos a corrigir, rapidamente. A questão do drible. Muitos tribulos gastos até logo ao final. Pode fazer o drible. Pode fazer em quatro. Colo, técnica de grosso custo. Tira a bola. Proteção da defesa. Não faz pressão do tribulo, a defesa vai estar atrás. Atacar no sexto sempre. Correio. Defesa. Recuperação da bola. Tentar ultrapassar a recuperação da bola. Tentar parar a realidade das defesas. Tentando que não exista o segundo. Tentando que não exista o segundo. Tentando que não exista o segundo. Faça outra vez. Faça assim. Ficca. Ficca. Trofala. Trzt. Tentando que não exista. Tentando que você não é um lugar. Juizão no fim. Obrigado, agora após o sexto, após o sexto, tens que ficar na balnada do teu peito bem a peste primeiro. Está bem? Tu faz a mesma coisa. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Para que é que é necessário com tantos dribos daqui para ali? Um dribo! Cruzado e põe com a bola de mão. Agarra a bola de uma direita. Manda a bola para a esquerda e faz com a bola esquerda e agarra a bola no lançamento da passada só com o dribo. Vá! Olha lá, olha lá! Fora-se! Um dribo e mexe os pés, pão! Se for o mais guiado, senhor, continuamos a problemática do dribo. Eu não vou votar, ele que quer reagir e quer demonstrar. Eu como tenho de vos mostrar a vocês o que é que eu quero reagir e quero fazer. Porquê? Aqui até lá abaixo. Os meninos não vão fazer a bola. Muitas vezes não conseguem fazer infinitos. Está bem? Ainda não. 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 Pode-se apontar. Um dribo. Um dribo. Um dribo. Ah! Muito bem! Muito bem! Muito bem! A dente correu a estirar-te para tirar a bala para frente e a cruzar a bala. Ele não o fez, não tem a falta, gostei do que fazer com os quilos estéticos. A dente anda! Particularmente, se a situação é ire, vamos deixar. . 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 Porque eles não têm hábito para vir com os deputores que temos. Antes de passar a presença de exercícios, temos que, por caralho, continuarem com os deputores que têm passado. Em vez de ficar em posições, a vez é a última posição. Agora eu peço os deputores. Vou-lhe um pouco confiante. Quero que faça-te uma coisa. E se mais não deixe este menino que está aqui para receber a bola, o mal recebe a bola, que faz problema para os deputores da rua, está bem? A mesma coisa com a bola. Aqui, num grupo mais alcançado, já dá a aplicação. Zona do exceção previda. Parte-se dos princípios sensíveis. Passar de bola, receber a bola dentro da área extantil, esqueço. Entendo neles e para a defesa, esperamos que o ataque receba a bola. Ok? E estamos a fazer princípios defensíveis, recuperação defensível e princípios ofensivos. Não é mesmo. Comprei os deputores. Simplesmente com uma vantagem e com uma reposição. Ahul, sim. Agora voldora. Vai! Tá com uma vantagem e at compatíveis lá embaixo 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 1986862. Quantos опер, Usentiro. E aí, olha pra não ter roupas. E aí, olha pra人 mais muitos也可以,ントorge. E agora, queres que o ponto já fosse? Não, mais fixe, devemos pôr o tipo. Pode fazer pago? Ou três? Ou três? Já? Se pôr mais um, custa agora ou um treinador que fica. Para, estou fazendo este lado, vou fazer daquele, vou pôr um domínio lá no lateral. O que é que eu quero? Desfensor, para lá. Desfensor, defensor e dois atacantes. Após fazer desfensor, vai chutar o adversário. . . . . . . . . O que você vai fazer com a batalha? Ó! Seja a guerra. Já entramos aqui no monelho, que eu já vou querer fazer. Vamos deixar de se ver. A intenção é que a habilidade do monelho é que voltar, fazer dois contra um com mais uma recuperação defensiva. Ao ponto de estamos a jogar, dois contra dois com a vintana. Pare, queremos jogar a máxima dificuldade. Querem reclamar no meio, e querem reclamar no meio. Primeiro, só assim. Vamos! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha! Fecha! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha! Não é? Mas tu não vai ter um, tu queres ter um outro lado, você vai ter um outro lado. Só para o outro lado, sempre que você vai ter um outro lado. Você acha que você vai ter um outro lado? Você põe a gente pra ficar um outro lado? Não existe. Você põe a gente... Existe. Existe a gente. A bola já atrapalha na intervenção dos fios miúdos, os fios puxados estão a fazer contra-ataça. Provavelmente, com este grupo, para trabalharmos contra-ataça, teríamos que prestar um jogador de dificuldade. Vamos fazer o seguinte, defensor, defensor, atacando a intervenção dos fios. Mesma coisa, se a bola entrar em mãos-a-bola, não consegui entrar em ataque, não consegui entrar em ataque, não consegui defender. Se, não aperce este, não consegui parar a entrada da bola no lugar do Rafael, ou o passo possível, não consegui entrar em ataque, não consegui entrar em ataque, não consegui defender. Ele dá condição e a intercisa. Logicamente, eles moram muito bem, mas nós temos que me atrasar. É parte da casa do tempo, é parte da casa. A gente tem que ver se sabe que não tem que ir próximo a procurar o melhor que é de ser os dias de cristão. Menos direitos, menos caros inteligentes. A maior possibilidade de fazer a gente. Essa é a nossa decisão. É o que nós temos que ter. 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 Vamos. Vamos. Especialmente. Especialmente. Um contra-ataque indicado. Um passo. Eu sou o Dr. Amara e o outro passo nós não sabemos o que acontece. Vocês dois fazem isto. Isto não é pó, não é óleo. A visão não pode ser criada de maneira diferente. Esta é dinâmica e diferente. Faltam um bocadinho de minutos, Luís. 10? 100? Vai? 30 minutos. Que horas que me falas? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Vamos fazer o 15 minutos. Os dois pontos em março. Vale, vale, vale. Tchau. 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 Vou voltar ao Brasil. Chegámos ao 3-2 do estado de interstitio e agora um pouco de interstitio mais composto, então vamos fazer 2-2, com a recuperação defensiva e a situação que nós queremos evidenciar e contratar. Defensor. Atacante. Atacante. Defensor. Eu tenho o árbitro, os meus exercícios de preparo sempre para começar sempre com a bola do defensor para dar o estudo para a gente passar a bola para poder dirigir alguma coisa. Faz o passe. E aqui poderia ser chato. E dizer, tens de receber-me em passe certo, tens de fazer o movimento exato. As explicações já fazem isso. Tenho de fazer a recepção em movimento após você se preparar. Está bem? Faz o passe. É ele que vai defender o movimento exato. Está bem? Após o passe, explora-se pelo movimento exato. Está bem? Após o passe. Após a liberación de FUT tá onda. Atenção oasil Cantez irem-se ao sol Primeiro,민андal, você vai fazer contra-ataque Gallium Faço próximo payún Now Venho A finalização é um ataque, não é o que você está fazendo. Não vai? Pega a estrela. Não só. Não faz a estrela, não faz a estrela, não faz a estrela. Você está na rio. Tá? Tens o rio, afastar o trabalho, e ver o que é que ele faz. Tens o rio, não pode esperar o rato. Tens o rato no meio, e o rato no seu susto. Não vai? Vai lá. Mão de Obrigado. Porém, porém, porém. Como é que eu estou fazendo? Subiu e escutou a equipe do texto. Vai. Quique a equipe do texto da sua sua frente? Só, só. Para não chegar, para não chegar aqui, para não chegar aqui, para não chegar aqui. Para não chegar 3.12, vou lá, cá para dentro. E lá é a frente. Ok, eu já. E o Maranhão, deixa-te a bola sozinha, queres pressionar a bola, tu pressiona lá a bola. Olha lá, olha lá, o que tu tens de fazer? Porque é do quê? É tu moleque lá, tu faze. Acá. Estamos desligados a crenhar. É assim que nós temos, a crenhar e tal. Há algumas manias agora, de lado a lado. Não, tanto. Na iniciativa, temos que fazer, porque ficamos no campo, e tudo mais puro. Não tem nevoia, tem que dizer uma coisa, eu vou ter que passar a bola, porque é o nosso milhão e nada, eu vou ter que passar por 3 condições, que se tiver para 2 controles, e os exercícios fizermos também, então vamos a trazer. Certo? Vá a bola, 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 vá a bola. Não precisa dizer nada. O Diogo, automaticamente, para o outro, entrou-te por vezes as relações. Devemos trabalhar isto. Pode ser trabalhado em meio caro, pode ser mais dinário. Há outros exercícios para fazer aqui. Quero para acioná-los a fazer, para ter o próximo exercício preciso. Próximo exercício, de a conscious, consegue à jako parler de occurring person sínt against os c shifts. Pend shear ligue a cozy como par Widen? Quero para acioná-los a conducta presencente, para expresão toda a construcción... Quero para acioná-los. Quero para acioná-los. F solemnizam mas, suamar o 53 p appelizado. E agora eu põe dois e põe-se aqui algumas regras, do 3 contra o 2, ele deve afirmar o Tav, quem passa a bola corta, quem passa a bola corta, acha ou dá apoio? Diga-lhes? 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 Nosso autor dõr-re tõ furniture, da se a uismin, opasõ, embala, kvardavne? Noastõi uskõit põtate e oa ea oa kõrmõnia, oa ea babel apastõi reu-se. O que é? 3 E aí, o que você pode fazer? Como você pode contratar, você não pode não, não. Está aí. Não tem o que você não pedeia, não. O aubar, não. O pása, o rei, aubar. O rei, o rei, o rei, o rei. Pása de que? Aubar o rei, aubar o rei. Criar um subcardo do ar para aumentar a profundidade do método. A primeira vez eu vou ensinar a educação e voltar. Quando ouvimos, é que é isto. É para aumentar a subcardo. Há pessoas que não vão. Há pessoas que não vão. Isto está a resultado desta maneira. Podemos ensinar assim. Não é no chuvão, não. É no chuvente. Podemos começar a criar lados. Como passar e dar o primeiro passo. Puxa o doze e sempre tens ao subcardo a criar vantagem. Aqui eu estou a dizer a colega. Estou junto? Não. Não concorda. Diz? Diga. Não concordas? Não concordas? Não concordas? Ah! Pronto. Estou escutado. Estamos a ir. Estamos a ir. Próximo dia, se o que eu vou fazer, já vou fazer três contra dois. De uma de uma aqui especial. A有一 peça que eu estou agradecendo. As a Kanté muitas das equipas. A primeira feita, a segunda parte. Não, a segunda parte. Não então é cr rune. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É o único que está parecendo. Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, cinco. O primeiro exercício com a bola, os azuis estão lá na casa. A bola atacar para o ar. Azuis atacam para o ar. Cinco da velha, com a mão e com a velha, para a esquerda, com os bocados. �니다. Cinco da velha, com o Eaton4, ou seja, 8 anos de frente, com a linha, 5, 5,... V DHB, coherente. É igual a borra,vereiro. A galera, forra do palito... Fora de ali. Quem está a defender? Azul. Quem está a defender? Quem está a defender? Longe, no fio. Para quem está a defender, é vocês. Ok, muito bem. Estamos a jogar? Oi? Estamos a jogar. Quando deu um pitário, largo um balão, colhão do chão. Equipe amarela tem que for para o fora da gama, que é para atacar a bola na base. Vocês estão a defenderem, mas olham lá para a casa os processos que têm à frente. Vão ver as bolestas que vêm à frente. Quando defenderem, não podem marcar estes. Têm que pagar muito forro, ficar sem ser este. Desespera. Vamos lá ver o que quiserem. Vai! Segue o jogo! Vai! Soca a base! Soca a base! Vai! 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 A base! Co? A base! Cai, as col Todos! A base! A base! o Segura. A base! T É, não vamos ver nem so grá否 a parte. Seis bem-pra. A base! Até é. Podsum! P Menu aqui! Você poderia ganhar healthier! N México! Gostadinha que abriou em remembrance! Nós depoissoi na base! Sabe, qual foi a proximidade? Eu faço tempo! É, sim. . 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 Não reagem, não reagem mal. O que estou a pedir é troquem passas da defesa para o ataque. Reparem como se o pegue. Já ouviu aqui uma coisa esquecidas. Desde que não reagirem, ou o artista que reagiu, ficou na onda de seguir o atacar e venceu para a bola fora, deve defender. Bem, estou-lhes a pedir para marcar o outro, onde é que lá? Estou bem. Portanto, isto tem de se carregar. A gente tem de reagir. Perdeu a bola, defende-me. Ganham a bola de ataque. Tão simples quando isto que parem a mudança do chip, eu diria que o pessoal tem o chip todo para cá. Vem então! Vamos lá! Vamos lá! Reparem o grupo do chão de braço para ouvir. Agora deixe-me do nosso peito. Não é? De um lado também sem ponto. Tem visto sem ponto. Com sortidão. Gostei. Si.... Se encargue... Descinde. Com asましょうcl property! O pulp nietилиão é marcar de campo. Tá bom atento. Cê acabo atento com! Cê acabo. Próximo, né só perca. Donde são! Peraízo está batento! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Confianos Os votos 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 Este é o que Só que temos que terminar isto. Reacção à conquista da bola ou à perda da bola. Mudar o chifre. Quem é que traga isto? Muito bem. Eu não estou a dizer que me traga, estou a perguntar quem é que traga. Mas isto a gente só pode pedir aos jogadores isto se terminar isto. Se me traga na área, porra, 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 peraí que já conto. Quatro ou perda. Quatro. Dois tabarelos. Dois atos de metade. Um amarelo com o fundo do braço. Um amarelo. Um amarelo. Um amarelo. Lanças ao sexto. E irás a cair. Um. Um. Vai-se a ganhar a bola e a cor-a-la-la-la-ver. Um. 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 claro que você é o capitão. E agora vou meter aqui coisas, umas mais simples, outras mais complicadas, como é óbvio, vamos fazer passo a passo. Não é para fazer, eu vou pôr aqui 4 ou 5 situações. Não é para fazer as 4 ao mesmo tempo que aí mexeram. Fazem uma, depois acrescentam a outra, aí se calhar pôr, metem mais outra e quando chegaram os iniciados já fazem isto. Mas isto que eu vou pôr aqui, qualquer equipa de barraquinas ali ao lado, mini vasca é fácil. E há filmes disto e a gente já viu os dois filmes disto. Portanto, filmes disto, faça o passo a passo a passo, faça o passo a passo a passo. Está tudo bem, prejuí-me isto, não é? 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 É evidente que toda a gente sabe que se metes a bola abaixo a tacada por mim. Se metes a bola abaixo a tacada, mas se a tacada a bola não está pronto. Muito bem. Tu vais falar aí para a segunda bola e tu, pera aí, pera aí. Vamos dizer uma coisa de cada vez. Primeira questão. O amigo Guilherme, como é que defende este parceiro? Assim? Costumas ver handball, handball, que é aquele jogo casmão? Um guarda-air jogando a bola, como é que defende o guarda-air jogando? Já tem o próximo expandador. Portanto, pode saltar aí e fazer o que quiser. Agora, a pergunta que eu deponho é assim. Se tu ficares de frente para ele, ele dificilmente consegue passar a bola para a frente. Mas vai passar a bola para a direita ou para a esquerda? Obrigado. E onde é que está o jogador? Neste lado. Faz sentido que o caixa está assim? Não. Faz sentido que o caixa está assim. E faz sentido que o caixa está assim. Já o intalaste. Já deste cabo ele. O caixa agora está tramado. O caixa tem a bola. Quer fazer a barbara aí? Não. O caixa, comece, se ele não pode dar uma bola. Portanto, faz algum sentido, pode pressionar em bola. Primeiro que faça um guarda-air volante... Aqui é o espirão. E depois, por tab, ele... Ah, mas não quero poder a bola. Queres poder a bola para isto? Peraí que já me tens. Não, o caixa lá está. É, estão me ganhadas ou não é esse? Desculpa. Este aqui... Estás a defender? Não quero é isto? Estás a entender? Não quero é que receba a bola. Assim, Ok. Olha para a bola, tens que olhar a primeira bola. O muro está a ter a primeira bola. E eu mexo com ele. Você vê que tudo está passando por isso? Bora, por isso? Salta-me, salta-me. Agora... O chico não põe a bola. Põe a bola e vai andar tentando passar para a frente da bola. Perfeito. E este jogador aqui vai jogar no quadro 1. O que tem a bola. Recebeu a bola. Vai tentar jogar o quadro que está à frente. Está à frente, está à frente. Bola. Ok, agora vocês. Vai jogar no quadro 1. Bola, bola, bola. Bola, bola. Vamos caos filhos de lado, alto. Vamos lá. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, vamos. Vais fazer o que ele está a fazer. Tu vais conseguir meter a bola. Vais conseguir meter a bola. Quem é que está a atacar? Quem é que está a fazer? Eu não tenho que meter a bola. E imaginem o que acontece quando passas a bola. Passas a bola. Não, não, não. Pode ser que está dentro de campo com a bola na mão. Passas, bordas. Tem dentro de campo com o Lottes que é que vai. 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 E agora vai acontecer aqui uma peripecia que vai acontecer com o Mildo. que vai acontecer com o Lottes. E é mais rápida. É mais técnica. E vai o tempo passar. Vai o tempo passar com o Lottes. Espera aí que vem. Espera aí. Vem, vem, vem. Atrás. Vem, vem. E contesta o jogo. Aqui o problema. Há fogo. Há fogo que tem que haver um bombeiro. Aqui só temos um. Aqui o Marquinha é que só o jogo é. Vamos ir. Esquim, que os que tem que haver um bombeiro. O que que faz? Tem que ter. 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 Tem! Tem que ter. Tem que ter. Há fogas na frente. Faz? Espera aí. Não. É só por um tempo especial. É só por um tempo especial. É só pelo. Não. Não foi. Não. Não! 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 Estou na cadeia! Uma pira! Pira! Olha aqui! Uma pira! Chega! 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 Portanto, sempre que há fogo, quem está mais perto apaga o fogo. E eles optaram por trocar-lhe. No restrado, eles têm que trocar-lhe para lá para o meu. Agora, imagina! Dá uma olhada! Defende! Vai jogar! Eu vou passar a bola assim? Aí! Defende! Defende! Trabalha com a olhada! E baixa com a olhada! Agora, bom trabalho! Espera aí! Espera aí! Eu não vou dizer nada ao defesa! Preocupa-me depois porque há a frente! A frente! Sempre que ele te ultrapassar corre! Não! E volta-te a colocar à frente! Não volta a lançar a leiante! Bandeixas! Tens de lançar para o ar da área pintada! Se marcares, acaba o jogo! Se não marcares, pegaes-te na bola e ataques-te para cá! Outra vez? Se não marcares, percebeu? Perceberam ou estou a falar por isso? Bora! 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 A frente! 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 E agora quero que o defesa utilize o contacto de dois braços. É falta, não é falta, o árbitro quase falta. Aqui não está a falta nenhuma, mas vejo toda a gente atender assim. Portanto, o que vais fazer é meter a mão aqui, deriva, deriva, deriva. Opa, mas já tem que chegar ao pessoal. Portanto, vais utilizar o braço. Veste o braço aqui, os mais aqui, os mais aqui, os mais aqui. Joga, joga, joga. Vai para baixo aqui, olha. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. O outro lado, o outro lado. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fiquei! 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 Agora é assim, a distância a gente fica preparado, mas agora vais ser malandro que é esse, ele pega na mão do que ele foge, ele descansa, mete o gripe e atua para cima, portanto vais andando aqui a variar-se, ou em cima dele, ou desta maneira que ele fica no túmulo, metade ele aconteceu, qualquer maneira, começa aqui, começa aqui, jogo, 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 você faz distância, longe de ele, vezes. Quando te aproximas dele, vais aproveitar esse músculo abdominal que tens, e vais direto a ele, e vais direto a ele, e das o músculo abdominal, levanta-se, está bem? E se você quiser fazer essa coisa aqui, por baixo do ar, que é possível arábitos? Como é falto? Nunca é falto. Vai, pode, anda lá! Para cima! E se for um bom bom trabalho, é o bastante! Por baixo do palco, vai ser o futuro, vai ser o futuro! Vou ligar! Vou ligar aqui! Bota, corre, agora! Tem pouco! collector, chegará! Bota, resegou! Quem está aqui ? Borba quem está aqui ? Quem está lá ? これは mesmo Follow this Vamos lá Se euες agora los 해�os Sale a escaneca Espera-a Espera-a O que está dizendo que é Para a hora Boa! 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 Odeco! Oconheiro, para mim, ajuda muito. Oconheiro, bem em Rockers. kunibe-se com eles. Vai ficar com ele. Com a bola fora. Tem que botar a bola da minha equipe logo, tens de pitar para a primeira volta. Pita para a frente e volta para trás, vá. Com a cadeira vocês percebem... Se o meu se senta na cadeira, antigamente as vezes o gás vai para a casa do leio e a gente também vai com ele atrás. O que é que eu quero dizer com isto aqui? Aqui com o ovo? Se o meu adversário direito é um gajo correio e não faz nada, mas o que é que eu estou a defender o gajo? Não faz nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada. Qualquer um sinto. Eu não vou falar a tonilha da bola porque eu sou por sério. Não faz sentido, é que é quem faz. Não faz sentido é eles ajudarem. Vá, vá fazer ajudar a não carreira, ok? E agora está este pequeno malhado de olhar, tanto que aquele não se mexe e este aproveita, olha, já que forcei por aqui e marquei este tamanho. Agora, agora imagina, que tudo o pôres para a vida. Acordas para aí, pode ser da bola, aquele, para aí. E agora não me interessa, mas vocês querem vir lá, tem que marcar aquele. Se a bola entra naquele, vai. E entra naquele, sai. E agora sai. ar e vai, não é que vai. E agora sai. Bala, olha, olha, olha. Oito. Bala, moito. Ai, pôres! Agora! Quente orto! Essa é que vai, bora, bora! Agora, vamos lá! Vira-se o que é? Vira-se o que? Vira-se o que? Vira-se o que é? 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 Está na ideia de que o que faz nada é um bom e o que é nada, como está lá no mercado. Agora, vamos agraçar aqui mais para o salí. O tremejo, põe o bolo fora, agora é que vai ficar. Veo aí, começa os tape no bolo fora... que foi o que é o presidente? Porquê no pause, comece o confero ao bloco? Fala-se a ver-se. Eu já escuto. Qual é o contextual? Fala-se isto ainda! Fala-se... kontroll foi altamente desvelando... Fala só... Fala-se, Necomeiros! Fala-se, magníficil. A CIDADE NO BRASIL 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 que os jogadores de basquete cobram assim isto é uma coisa oh tem que ir atrás lá atrás ao fim, lá atrás assim e isto ok agora vão funcionar as duas coisas deslizas desgastas não passes com o pé e agora rodas e ponte deslizado lá o que é que eu quero dizer com isto? e vai e vai na ponte ok agora com a parada e vai na ponte 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 O que é que eu quero dizer com isto? Que aquele palé é curto. Tem que ensinar a deslizar e a correr. E a correr tem que mexer os peixes e mexer no tronco, senão não vai entrar com os olhos. Se for a correr assim não vai entrar com os olhos, portanto roda e acelera. Fundamental na defesa de um contra um parar o primeiro drivo. Vou bater aqui no exercício. Vem agafir aqui. E a nossa amiga. Tu... Fica por aqui. Se ela está aqui, pode ficar. Capirou. 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 Não molha, sempre que vai acabar. Capirou. O fin aqui. Outro til ali na frente. Outro til aqui. E o outro lado igual para. E agora sai como só está ali... É que sabes? Nem digo que se é de utilizar sei que é possível... Vocês podem ir no dois manures, ou podem deslizar, ou podem rodar e coletar. Este é o 1, este é o 1, aquele é o 2. Imagina que eu digo 2, Aí, toca e volta para aqui para o meio, à espera que eu vejo a travessão. Portanto, um, um, dois, dois. Um. Segura. Um. Dois. Um. Legal. Traz-me aqui pela bola, tá? Volta aqui. Peguei-se aí, e faz sedeira sem andar mais. Tem que ter o empalho, tem que ter o empalho. Se mete tudo para o outro lado, não tem a espalho. Vai, vai, vai. Bora. Um pouquinho, direto ao fim. E, em pé, aí, já. Não tem a espalho, vamos. Não, não tem a espalho. Não tem a espalha. E, descire, vai para lá e volta para o meio. Lá, bora. Tiro o spin. Tiro o spin. Tiro o spin. Que deveis? Não devemos bater a bola. Tem que vir a bola e o levanta os braços. O levanta os braços. Não é? O levanta os braços. Tiro. Tiro o spin. Tiro o spin. Tiro o spin. Deixar o som. Tiro o ato ou não. Atros entra. Atros entra. Bottom ou não. Tiro o ato ou não. Atros do topo. Tiro o ato ou não. Ata em abaria. A ideia não é recuperar, é ficar à frente, se tu conseguires parar, o primeiro drible já foi, já foi, já foi, já foi, e o levanto aos braços, embora o tanto é falta, o tanto é uma pintada. E aí o golpe de 4 jogadores para a esquerda, 1 à direita, 1 em cima, 1 para o canto, para o canto, para o canto. Vamos fazer o último exercício, o que está na hora do almoço. Passa a bola, passa a bola esta e sprint-as para o canto. Passa a bola eu, é, mas está aqui, sprint, sprint. Passa a bola ali, passa a bola ali, passa a bola ali, passa a bola ali, passa a bola. O que é que tu vai estar no controle? E tu estás a dar a cabeça para desistir. Este exercício tem a ver com a questão da aproximação ao jogador que recebe o aluno, que era o mesmo, que é o close-out. Andámos durante um século a dizer que o close-out se defendia aquele espaço de chopp-chop. Se vocês olharem para os jogadores da NBA, esta situação acontece muitas vezes por junto. Há gastos que continuam a fazer o chopp-chop e vão lá com os dois mãos, ou vão com a mão, não é isto a discutir. A grande maioria dos jogadores hoje o que fazem é quando se aproximam, se printam e fazem por dois jogadores. Portanto, basta se printar, desacelerar na parte final. Se ele desacelera logicamente os passos são mais curtos. Portanto, é um pouco. Desacelera e empate por dois. E já estou lá à frente. Esta história do chopp-chop, é para já o meu casatinho naturalmente. E é muito mais fácil fazer-nos um, dois e defende. Portanto, vocês podem dizer, o ponto de sair, se faz a galera, um, dois e um, dois e um, dois e um, dois e um. E depois, quando a bola chega aqui, é um contra um. Quando o vento deriva, pode ao lado direito, tem que desfazer. Uma tente à frente, levanta os braços, faz-se cara de mão e não é aquilo fácil. Passando a balagem, faz-se, não 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 faz-se. Para a bola, para os braços, vamos com todos os braços. Para. 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 Para os braços, para os braços. Aqui. E agora. E aí. Aqui. 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 Vem também isso com uma bola em baixo. Vai, bora! 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 E a chocada. Vem, vem, vem! Vai! Vai! Ai, vai! Olha! Olha! Veja o bom! Olha aqui, bola! Olha! Veja o malandrão! Estás brincando? Olha! Fisa! Ele é malandrão. Estava sempre a entrar por banho e agora ainda não está trabalhando a final. Pois aí, olha, é a academia e eu tenho a bola aqui. Quando meto o drivo, o que é que faço? A frente e agora? Dá-me o barregado na mão, velho! Vai, vai! É a última! Vai! Olha! Bora! Parada! 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 Ok, outra mão! Parada! 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 Parada!